Olá trevoso de trevosa, seres das trevas, aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E hoje, o meu convidado, ele retorna com um novo tema, porque ele já foi, quer dizer, já quase foi para Sete Além, abriu as portas da Sete Além, de Sete Além para uma nova geração de jovens, adultos e até idosos, porque eu sei que nas histórias a minha avó falava de Sete Além, ele é o cara que é o guru de Sete Além, na minha opinião. Mas no último episódio que a gente conversou, que ele participou, que inclusive foi o primeiro episódio de 2024, a gente falou, eu descobri uma nova vertente nele, que ele já pesquisou várias religiões e como funcionam os rituais de exorcismo dentro dessas religiões. Ou seja, o cara é uma enciclopédia do terror e tem passagem garantida para Sete Além. Luciano Milici! E aí, boa madrugada, cidadãs e cidadãos de Sete Além. Sete é boa madrugada para nós. Tamo junto, vamos falar de Sete Além, mas vamos falar de exorcismo também. É. Você sabe que eu escrevi aquele livro diário de um exorcista. Sim! Foi aí que eu tomei contato com... Eu já tinha pesquisado religiões, mas nunca exorcismo e possessão. Aí eu escrevi tal livrinho ali, para isso eu tive que pesquisar histórias verídicas e eu vou te contar o que você quiser saber sobre histórias verdadeiras de exorcismo e possessão no Brasil. No Brasil! Inclusive esse livro, ele foi o primeiro, ele virou o primeiro filme sobre exorcismo na Netflix. Que foi para a Netflix, né? É, 86 países. Então, eu me lembro que na época, o Diário do Exorcista, eu já conhecia o livro, acho que eu tenho esse livro, se eu não me engano, o seu irmão que me deu, o irmão dele também é do terror, que é o Marcelo Melisse. Ele que me presenteou, e eu lembro que depois de um tempo entrou na Netflix, eu lembro da galera assim, ensandecida e tal. Ó, o cachorro tá vendo coisa lá, ó. A gente começou a falar de... É o cão! Ó o cão! Esse cachorro que tá latindo, gente, é o Chucky, é um bacêzinho muito bonitinho, e aí ele fica andando por aqui, e ele late em momentos estratégicos. Eu lembro que no Daniel Mastral, ele tava falando das clavículas de Salomão, e na hora que ele falou, o cachorro... Então, o cachorro tá vendo coisa aqui, né? Então, aí eu me lembro que quando entrou na Netflix, foi uma comoção, porque é um filme nacional na Netflix. Sim. E eu amo o título, né? Que é Diário... É Diário de um Exorcista? É Diário de um Exorcista. O título foi criado pelo Renato Siqueira, que é o co-autor e o diretor do filme. Do filme. É co-autor do livro. Muito da história vem dele, inclusive das pesquisas dele pessoais. Inclusive, o ritual mais importante de exorcismo, ele que descobriu. E é ele que teve que investigar ali pra descobrir que é um ritual que você não vê quase em nenhum lugar. Cara, filme, então, você nunca vai ver. É um ritual que é tira e queda pra tirar o demônio. Ó, uma receitinha aí. Atenção, Dona Maria! Pega o papel, a água benta e a caneta e bota perto aí da sua TV ou do seu celular, que esse LendaCast de hoje promete dicas pra tirar o demônio do corpo. Mas sabe o que foi interessante, Luciano? Porque eu meio que... Eu não sabia disso. Embora você seja escritor, a gente fala muito de Sete Além. Sempre quando eu venho, quando eu convido você pra vir ao LendaCast, a gente fala muito de Sete Além e sempre rende muito, porque Sete Além, ele tem um mistério entre a ficção e a realidade, o nosso universo real com o universo paralelo espiritual ou fictício, ou do que você, do que cada um quer analisar o que seja Sete Além pra eles, né? Porque pra muita gente, não, Sete Além é ficção, é apenas uma história fictícia. Não, mas eu já fui pra Sete Além, né? Tanto que Sete Além ganha corpo a partir disso, né? Quando você posta no Orkut e a galera fala que já foi pra lá, né? Exato. As pessoas podem falar que eu inventei o que quiser que elas quiserem falar que eu inventei. Porém, eu fui na casa de cada um e fiz esse monte de gente ter os relatos deles. Eu não fiz. E quando você tem um parente seu, um amigo de confiança, sua séria, que fala, eu passei por uma experiência, e aí? Eu tô subordando essa pessoa? Lei Rouanet agora? É, é, é. Eu tô pagando a pessoa pra falar. Não. Então, assim, vai, responda isso, ateu. Onde está Sete Além agora? Onde está seu Sete Além agora, né? Inclusive, você que tá assistindo o LendaCast, já deixa o seu comentário embaixo, dá uma curtida, dá um like, deixa o seu comentário e se inscreve aqui no canal, porque tem LendaCast toda terça-feira. Meio-dia no Spotify e 18 horas no canal do YouTube Daniel Pires, o Lenda. No último episódio que a gente gravou, né, Luciano, que eu falei no começo, foi o primeiro episódio de 2024. E aí eu lembro que a gente tava conversando e tal, e a gente, sem querer, falando de Sete Além, que seria uma outra dimensão, até lembro o momento que a gente entrou nesse assunto de exorcismo e possessão. Que eu lembro que eu falei assim, seria Sete Além um umbral, uma região umbralina, onde os espíritos vão pra ter uma correção, pra aprender algumas coisas e tal. E aí eu lembro que do umbral a gente escorregou pra exorcismo. E o que você me contou é que você fez essa pesquisa e você chegou aí em algumas religiões, tipo ir a campo, fazer um laboratório ali, pra ver como é que eram esses rituais de exorcismo? Sim, foram dois momentos diferentes. A primeira pesquisa a campo que eu fiz é na época que eu era novinho e tinha aquelas dúvidas sobre religião. Eu tinha estudado 12 anos num colégio católico jesuíta. Graças a Deus foi jesuíta pra mim, de todas as vertentes ali católicas, todos os tipos, eu prefiro os jesuítas, que são inclusive os mais criticados. Eles falam que as melhores bibliotecas, os melhores pensadores são jesuítas. E eu tive uma educação bem libertadora, bem tranquila, não foi nada... É, eles eram bem diferentes do que se imagina da igreja católica. E aí, depois que eu saí de lá, eu falei, deixa eu pesquisar as religiões por mim mesmo. E aí eu fui junto com um parente meu, uma prima, a gente visitou ali vários, os mais absurdos possíveis, uma época antes da internet, e nós fomos ali investigando. Depois enjoamos e paramos, gravamos tudo em VHS, algumas fitas a gente tem ainda. Entrevistas, rituais, rituais religiosos, não de exorcismo. Você ia com a câmera então? É, a gente ia com uma câmera, é, dessa daí mesmo, e eu anotei muita coisa, mas era mais pra falar de religião, de fé. E não era nada documentário, era uma coisa bem amadora mesmo. Agora, o momento de religião, de exorcismo, possessão, foi quando eu comecei a escrever o Diário do Exorcista, porque eu tive um momento de mesa, onde eu pesquisei muito, ah, quero saber sobre todas as religiões. Estava vendo coisa, ó. Estava vendo coisa. Ele vê coisa geralmente, Fábio, aqui? Não, não vejo. Então, está vendo agora. É, só a gente se juntar. Mas depois, eu vi, eu comecei a me interessar em fazer pesquisas em campo mesmo. Falei, pô, não dá pra ser teórico. E eu comecei a visitar, entrevistar, conversar com pessoas que, isso, ó, o livro saiu em 2013. Essa pesquisa a gente começou em 2011, 2010. Tem uns dois, quase três anos aí de pesquisa. Porque, assim, o exorcismo católico não é tão difícil você entender. Agora, o de outras religiões, as pessoas nem imaginam que tem. Sim, sim, sim. As pessoas falam, peraí, existe exorcismo islâmico? Hindu? Hindu não existe. Existe judaico? Existe. Mas existe demônio, possessão demoníaca islâmica? Existe. Você já deve ter ouvido falar dos djins. Os djins, né, que eles falam, que são os espíritos escravos de satã, que podem possuir a pessoa. Meu pai. Você fala assim, e aí, como que você faz o exorcismo? Você não faz. Tem que alguém que é da religião islâmica, com a passagem certa do Alcorão, e com muita fé, exorcizar. Ah, e como que é o judaico? Existe uma possessão demoníaca judaica? Não. O judeu, ele é possuído, você já deve ter ouvido falar, pelo Dibuque. Tem até filmes sobre eles. Tem uma caixa chamada Caixa Dibuque, que fala que está com o demônio aprisionado. Os Dibuques, eles são espíritos de pessoas que morreram e ficaram revoltadas, injustiçadas. E aí, o rabino exorciza e o demônio sai pelas pontas dos pés. Engraçado isso, não é interessante? E isso é possessão de pessoas. Mas assim, quando a gente fala de possessão e estuda isso, você vê que tem possessão de pessoas, animais, objetos, ambientes. O que é possessão, exatamente? E por que a gente tem medo disso? Agora eu me sinto falando assim, eu estou parecendo aqueles enciclopédia, mas eu não sou assim, não é? Aqueles discovery, né? Por que será que temos medo de possessão? Falta a dublagem. Possessão é uma coisa que, desde o começo da humanidade, você tem medo, todas as pessoas têm medo de olhar para alguém que conhece e não reconhecer aquela personalidade. Sim, sim. Aí você fala assim, eu não gosto de filme de possessão, mas eu gosto de filme de zumbi. O zumbi, ele é quase uma possessão. Por quê? Quando a pessoa é mordida, ela continua com aquele corpo, mas é outra... É outra pessoa, é outra personalidade. Vem animalesco, pode comer. O vampiro, a mesma coisa. O lobisomem, é esse que você fala, caramba, no final, até alienígena em filme que a gente vê, invasores de corpos. Aquela coisa de invasores de corpos que o alienígena colocou ali, uma semente, a pessoa deixa de ser ela. Então, a possessão é um medo ancestral. Sim. De você olhar para alguém conhecido e falar, não é mais aquela. Sim. E animais podem ficar possuídos, pessoas e objetos e casas, por o quê? Por consciências, inteligências ou intenções que já não estão aqui mais e que estão com outra, com um objetivo maligno. Então, eu estou possuído, então eu deixo de ter a personalidade do Luciano. Eu até ainda tenho, mas eu estou influenciado a fazer coisas que eu não faria normalmente por uma inteligência externa a mim. Essa que é a ideia da possessão. E as pessoas têm medo por isso. Então... É sempre uma coisa ruim. Tipo, é sempre maligno. Então, eu digo que não, porque assim, é tão extenso isso que assim, existem duas palavras que todos nós usamos que é exatamente ligada à possessão. Três palavras, mas eu vou falar de duas, depois eu falo da terceira, porque a terceira é negativa, mas duas positivas. Entusiasmado e animado. Hoje eu estou animado. Animado é literalmente anima. Você está possuído por um espírito, que até era de animal, de ânimos, de alma. Eu estou com a alma elevada. Alterada, né? Então, eu estou animado. E entusiasmado, literalmente, vem do grego, intel, que é com Deus dentro de você. Então, quando você fala, fulano é entusiasmado, é que o espírito de Deus está manifestando nela. É muito lindo isso. Porque você fala, pô, eu quero me sentir entusiasmado. Eu quero me sentir com o espírito de Deus, botando esse ânimo imunso. Esse gás para fora, né? Aí eu começo a fazer um monte de coisa. Eu estou entusiasmado. Vamos embora. E a terceira palavra, só para dar um exemplo, é influenza, que é a doença. Influenza. Toda gripe é um tipo de influenza. Influenza é, literalmente, do espanhol, influência. Porque diziam no passado, e eu vou falar uma coisa chocante para você agora. Qualquer doença, no passado, no passado bem remoto, era considerado uma possessão. Depois é que a medicina começou a avançar, a existir, né? Na verdade. Mas para você ter uma ideia, a influenza, que significa influência, exatamente vem uma herda de um passado. Os sumérios, que é, vamos dizer assim, a primeira civilização que existe, cinco mil anos antes de Cristo, eles falavam assim, qualquer doença, era uma possessão. Então, eu lembro que eu estudei que eles tinham os jijins, jijim, que eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é assim que se escreve, jijim, que eram espíritos que possuiam, você estava com uma doença X, gripe, infecção, está com um ser dentro de você, que está te possuindo. Era uma coisa religiosa. Para os sumérios, existia a figura do feiticeiro, que era o exorcista, ela era mais importante, mais valiosa do que os assuns, que eram os médicos. Então, dava mais valor para o feiticeiro, que ia tirar o espírito de você, do que os médicos. E agora, a parte chocante. Você conhece o termo CID, Cadastro Internacional de Doenças? Sim, sim, sim. Que quem faz é a organização das Nações Unidas, a ONU, por meio da Organização de Saúde, da OMS. OMS. A Organização Mundial de Saúde. Depois, se você aí em casa, você quiser pesquisar o CID 44.3. O que você está falando, Luciano? O CID 44.3 trata exatamente de possessão. Chama-se transtorno de transe e possessão. E é tipo um código de saúde, né? Imagina o médico falar, hoje o Dani não vai trabalhar, porque ele está com o CID 44.3, que é possessão. Obrigado. É porque existe uma doença, que é a demomania ou demopatia, que é quando a pessoa acredita estar possuída. Logicamente, o médico e a ciência não estão assumindo que você possa ser possuído. Mas não deixa de ter um CID sobre isso. É impressionante. Eu acho bem legal mesmo. E assim, se eu ficar aqui falando para você, eu vou falar da Grécia, de Roma, que sempre existiram essas figuras de a doença é uma possessão. É uma possessão, é. Sempre, sempre, sempre. Mas o que é engraçado é que você está falando de doenças como a gripe, como essas influências, né? Mas a gente também pode dizer que durante muito tempo as doenças psiquiátricas foram tidas como possessão, né? Porque a pessoa, ela totalmente, por exemplo, vamos, sei lá, uma bipolaridade, por exemplo. Claro, posso errar porque eu não sou psiquiatra que nem psicólogo. Mas eu já vi pessoas bipolares, né? Que tem um... Muda de comportamento. Tem uma mãe de uma amiga minha que, por exemplo, ela já aconteceu da gente ir num evento, todo mundo de ônibus, aquelas excursões de igreja. Ela ia ao evento com a gente, ela ia super de boa, oferecendo, ó, eu fiz esse lanche e tal. E na volta, tá tipo assim, ó, quieta, não olhava para ninguém. A gente falava, e aí, gostou? Não. Nossa. Não fala comigo. Sabe? E aí, quer descer? Para um pouco, quero descer. E aí, a gente falava, ia lá. Entendeu? E aí, a gente entendia que a pessoa estava num momento de crise ou, né? Precisava tomar os remédios e tal. Então, hoje em dia, eu já percebo que as doenças psiquiátricas, elas não... Elas... Claro, já existe uma discussão maior, já existe... A gente está validando mais, falando, ó, essa pessoa é doente psiquiátrica, ela tem uma doença psiquiátrica, né? Ela tem um transtorno e tal. Às vezes, eu posso errar nos termos, mas... Para entender. E só que, antigamente, tanto que os filmes de terror usam muito clínicas psiquiátricas, personagens... A própria Samara, do Poço, ela ficava no hospital psiquiátrico. Tem a cena do pessoal entrevistando ela, menininha. O que você tem vontade de fazer? Ela sentadinha com o cabelinho assim, né? Só com o olhinho para fora. Tenho vontade de matar. Por quê? Naquela sala branca. Eu lembro. Então, quer dizer, os filmes de terror utilizam disso. Por quê? É isso que você falou. A pessoa toma outra personalidade. Ela fica, entre muitas aspas, não me entendo errado, mas ela fica estranha. Ela fica diferente. O Luciano não está. Ele está me olhando estranho. Eu fiquei com um cara uma vez, que ele... A gente... Foi só uma ficada, mas depois da gente tomando banho lá. Ele falou, ele falou, a minha mãe tinha borderline. Só que antes, um parênteses, tá? A gente não está... Eu não estou atrelando nenhuma doença psiquiátrica ao terror. Isso é muito sério. Porque eu também... Eu passo, eu faço terapia até hoje. Mas a gente está dando exemplos de como, pela ignorância da humanidade, são atrelados a isso. Aí ele me contou uma situação. A gente lá conversando, depois do date. E aí ele contou uma situação que a mãe dele tinha borderline. E ela acordava de madrugada. Ah, teve um detalhe. O padre da cidade morreu e ela era muito amiga do padre. E aí ele acordou de madrugada com ela só de calcinha, andando, passando a panela na janela e falando, eu sou o padre. Eu vim visitar a fulana de tal, que era a mãe dele. Nossa. E aí eu falei, gente, eu fiquei com medo da história. Ele falou, Daniel, foram assim uns dois meses e ela acordava, tipo, todo dia passava a panela na janela. Ele falou que tinha umas grades na janela de ferro e fazia um barulhão. Tá, 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 tá. E ela falava que ela era o padre que vinha visitar ela. Olha, olha o grau, né? Falou que ela se tratou, que ela tá melhor hoje em dia e tal, tal, tal. Só que assim, a situação é de terror, né? Não, e assim, você falou dessa relação doenças mentais, né? Que a gente, como você disse, eu também sou leigo, igual você, nesse ponto. Sou mais paciente do que médico. Eu também, eu também, completamente. Mas em Roma tinha um conceito que era Morbus Sacer, que era doença do espírito mesmo. Então, a pessoa que era paranoica, esquizofrênica, ela tava possuída. E aí, o Hipócrates, que é o pai da medicina, ele já falava, não, é no cérebro, só que o povo tende a acreditar naquilo que ela tá vendo. Isso. E na Idade Média, quer dizer, em Roma, isso já era pra ter sido resolvido, em Roma, a Grécia e tal. Não foi resolvido. Na Idade Média, muito tempo depois, eram Morbus Demoníacos, que eles matavam a pessoa, até se ela era esquizofrênica, eles trancavam em salas, deixavam elas lá pra ver, batiam, torturavam, pra ver se a pessoa, pô, se esse demônio sai. Pra ver se a pessoa voltava a se, digamos assim. E agora assim, me lembrou um negócio que assim, se a gente ficasse só vendo isso, com certeza, mas assim, Jesus curando, lá vou eu falar de Jesus de novo e tomar. Eu já ia falar de Jesus porque eu tô com passagens bíblicas na cabeça que Jesus faz exorcismo, né? Não, mas não é só isso. O primeiro que ele fez, que eu me lembro, Mateus 5, o pessoal vai falar, não é 5, é 4, é 3, sei lá, mas eu acho que é Mateus 5. ele cura um cara que é surdo. Sim. Então é surdez, mas ele tira, expulsa o demônio da surdez do cara. E aí depois, por aí vai, depois tem Mateus 12, não, é Marco 5, que é do surdo. Depois, em seguida, tem do cego e do surdo, também que é um cara que é cego e surdo, que aí já é Mateus 12. 12 ou 17, é 12, 17, eu lembro desses números, Marco 5, Mateus 12, 17, é 12 e 17, não é 12 e 17, que é o, primeiro ele curou um rapaz que era cego, depois ele curou um surdo que também era cego, depois ele curou um cara que esse aí é um dos meus preferidos, que era um cara que ele tinha força sobre-humana, andava em túmulos, em túmulos, e ninguém segurava esse caboclo. Sim, é isso que eu tô com ele na cabeça. E aí ele tirou, então esse aí já não é tão, não é tipo falar mansa, é, shot dos milagres lá, pra surdo ouvir, pra cego ver, não é isso não, é o negócio mais violento, porque ele curou um cara que realmente fazia coisas sobre-humanas, ele expulsou os demônios, que tem a história do Legião, porque somos muitos, mandou pra vara de porcos. Então, essa, essa, essa passagem, eu já vi, eu posso estar errado também, mas eu não lembro igual você, os versículos e capítulos. Mas eu me lembro que parece que essa do homem tem duas versões diferentes de cada evangelista. Então, um, um dos evangelistas fala que Jesus cura um endemoniado, esse é o nome da passagem, depois a gente coloca aqui nos comentários pra ver, pra lembrar. É, que ele fala assim, Jesus cura um homem endemoniado, que era um homem que andava rosnando e andava sujo e andava com quatro, com os pés e com as mãos, tipo, de quatro no chão, no meio dos túmulos. Jesus vem, joga o espírito dele pra uma vara de porcos, vara é o coletivo de porco, né, é vara coletivo de porco, acho que é. E aí, os porcos se afogam tudo na água. E no outro evangelista, ele conta que eram dois homens, que eram dois homens que tinham forças excomunais e tal, 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 e aí Jesus pergunta, quem são vocês? Nós somos legião. E aí, tipo, são vários demônios e também joga pros porcos. Eu lembro que quando eu fiz catecismo, um dos meninos levantou a mão e falou assim, e o dono dos porcos não levou prejuízo? Aí a catequista, cala a boca, pensar nisso. É, mas essa questão de, parece até, isso é marco, isso é marco cinco, certeza, do legião. Certeza, pode até pesquisar. Eu lembro que numa das passagens, ele fala, o demônio fala, então nos deixe ir pra aquela vara de porcos. O demônio pede, né? É, ele pede, é. E aí Jesus joga eles pra ali. Aí tem esse do cara que ele é lunático, que é a minha preferida, inclusive, porque é Mateus 17, porque é aquela que meu pai brincava e falava assim, ó, Jesus chamou os caras de bully. Eu, bully, pai? Ele é, porque chamou eles de homens de pouca fé. Olha, meu pai fazendo trocadinha. Mas é porque eles trazem o cara que tá possuído pra Jesus e Jesus fala, por que vocês não curaram ele? A gente não conseguiu. Ele fala, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês pediram pra aquela montanha sair dali e pra lá. Mas vocês não sabem, e tal, vocês são homens de pouca fé e aí ele resolve lá o problema. Jesus dá uma chibatada, dá uma lua de pelica. Meio de jejum e oração. E o que me deixa intrigado é Lucas 22 quando Jesus, não, quando Jesus não, quando cita na Bíblia, não é Jesus, isso é citado em Lucas 22, que é evangelista, fala que Satanás entrou em Judas, ou escariotes. É bem legal. E isso me lembra até que tem uma, você já ouviu falar do padre Gabriel Amorff? Sim, eu falei dele, que é o filme, como é que é? É do Vaticano, a recente, que foi o Russell Crowe que fez, eu esqueci o nome do filme. O filme é ruim, mas eu falei desse filme, que é o menino, aquele exorcismo do menino, no filme. Isso, é assim... Exorcista do Papa. É isso mesmo, perfeito. O Gabriel Amorff verdadeiro, que faleceu já, ele uma vez interrogou uma possessa que estava com o espírito de Judas. Então ela falava, eu sou Judas, eu estou no inferno, eu estou aqui para... Então eu achava sensacional. Eu não acredito nesse tipo de possessão e exorcismo, apesar de ter estudado bem, como eu estava te falando, para escrever o Diário de Exorcista. Eu aprendi que assim, por exemplo, Shintoísmo, que é aquelas seitas, religião na verdade, religião japonesa, dá muito mais medo do que, na minha opinião, se eu fosse fazer um filme de possessão agora. Sabe aqueles filmes japoneses de possessão que você vai num... O cara escuta um barulho, ele abre a porta da casa dele e tem um menino branquinho comendo uma vela. Tipo assim, um negócio bizarro. Bizarro. Porque essa possessão deles é muito bacana. Só que para expulsar demônio, os Shintoístas, eles fazem como? Eles incensam o local, eles ofendem o demônio. Xinga, xinga, xinga. E aí acabam expulsando, acabam resolvendo o problema da pessoa possessa. Já o rito católico é o mais legal, o mais clássico, que é aquele que a gente está acostumado. E atualmente, cresceram muito o número de expulsões, de exorcismos. De demônios. Tanto católico, quanto evangélico. Se bem que evangélico sempre teve, bastante. Mas o católico tinha cinco passos para você. Ah, estou possuído, vou avisar o padre. O padre avisava a cúria, a cúria mandava um especialista. O especialista tinha que ver se você tem os sinais da possessão. Se você tivesse... Que sinais? Você sabe alguns? Sei, claro. São cinco também. Gnosis, que é saber de coisas que você não tinha como saber. Então o Daniel aqui começa a falar um... Do nada você fala grego. Você fala Naína calitero antropoapotopatera tua. Isso é grego? É grego. É grego, é grego. O que você falou aí? Me xingou, né? Não, eu falei Seja um homem melhor do que seu pai. Aí na calitero antropoapotompatera tua. Nossa, se você chegar para mim falando coisas aí na área e tocar... Pronto, já. Não, é só para dar um exemplo. O Luciano está estranho. Mas no meu caso eu saberia, mas vamos supor que eu falo alemão aqui que eu nunca falei. Aí você se assustou. Entendi. Gnosis. Na verdade, gnosis é mais além de linguagem. É coisa assim, por exemplo, eu falo, Daniel, na sua gaveta ali do seu móvel você guardou um crucifixo. Jogue fora. Você fala, como que o Luciano sabe? Então essa é a gnosis. Ou eu falo assim, e aí, estava bom o frango que você almoçou ontem? Você fala, meu, o cara está me stalkeando ou ele é... Mas eu estou preso na cama lá. Isso é a gnosis. Só para eu não esquecer antes de você ir para a segunda etapa, porque eu vou esquecer. No livro Cemitério Maldito tem uma parte que o general ele enterra, o filho dele morre na guerra. Não sei se você já leu esse livro. E ele manda trazer o corpo do filho mesmo mutilado e enterra no cemitério dos indígenas, no cemitério dos micmacs. E aí, o menino volta com a cara toda estraçalhada e eles... Aí o pessoal tira sarro. Fala assim, ó, como ficou o filho dele. Ficou bobão lá, ficou olhando para o sol. E o menino todo dia ficava torrando a cara no sol assim, tipo, nossa. E aí tem uma hora que os caras zoem e falam, ê, fulano, tá bobão olhando para o sol? Aí o cara tipo, olha para eles e aí ele chega e faz isso, o magnose. Sabia que sua mulher está dando para o cara agora na tua casa? Vai lá que você encontra. E ele vai lá e encontra. Ele mata a mulher, mata o amante e depois volta e bota fogo na casa do cara. Então como que o cara sabia? É, isso aí tem muito parecido no Advogado do Diabo quando o Keanu Reeves está com o Alpatino no no subway lá no metrô. E aí chega uns uns porto-riquenhos assim e meio que ameaçando para roubar. Aí o Alpatino fala em espanhol fala alguma coisa lá os caras já saem correndo mas a gente vê a legenda o Keanu Reeves não entende mas a gente lê que ele fala exatamente isso em vez de você agredir a gente vai para a sua casa que a sua mulher está dando a mesma coisa que você falou está fazendo a mesma coisa com o seu melhor amigo Ramon por exemplo o cara vai correndo o demônio sabe e pior que ele vai na sua ferida meu amigo e aí o segundo seria a Glossilalia Glossilalia que é exatamente você falar línguas que você não conhece então a primeira é Gnose saber saber de situações falar línguas que você nunca ouviu só para explicar tudo isso a parapsicologia explica sem falar de demônio fala que é a capacidade do cérebro nós já temos eu tenho a capacidade de saber coisas que aparentemente eu não saberia de falar mas isso é a teoria da parapsicologia bom aí a outra que eu falei que são cinco então Gnose Glossilalia que é falar línguas força sobre-humana poder paranormal então seria telecinésia mover objetos a distância pirogênese que é fazer objetos pegar fogo ou pirocinésia que é mexer em objetos isso tudo você vai falando eu estou lembrando do filme Exorcista ela fazia isso fazia inclusive o Exorcista é um caso real só que era um menino era um menino a gente fala dele e o último caso o último sintoma o último sintoma é o alteração fisiológica então aquela história a menina começa a ficar muito magra eles levantam a roupa dela tá escrito ela tá com a mão presa e tá escrito lá alguma coisa ou o rosto se transforma é e aí por conta disso eles falam que são cinco sintomas que um especialista precisa detectar detectou ele avisa o Papa que avisa não o Bispo que avisa o Papa isso era antigamente tá isso na igreja católica é antigamente porque atualmente a igreja católica percebeu que ela tá perdendo fiéis por conta disso você lá na cidadezinha do interior você fala assim ixi meu menino tá azul o que aconteceu com meu filho que ele tá azul você não sabe que o moleque tá engasgado você vai lá no padre padre vai exorcizar meu filho que ele tá ouvindo heavy metal o padre fala não porque eu tenho que avisar o Bispo aí você vai na igreja evangélica o pastor fala é pra já aí ele vai e entendeu mas na verdade muita gente recorre às benzedeiras também no interior eu fui pra benzedeira eu também muitas vezes passei com benzedeira e benzedeiras são exatamente isso são exorcistas são exorcistas com certeza elas curam a gente de coisas e elas curam de um jeito também muito bacana sim e aí o padre manda a cúria católica manda o padre exorcizar na casa e como ele exorciza é um ritual só não são vários pode ser oito exorcismos caramba nove sessões e como geralmente funciona não tem regra fixa pode ser um padre só mas geralmente eles recomendam dois que aí fica fazendo a liturgia eu falo uma coisa você responde o amém o outro responde isso e seguindo o ritual romano que é aquele livrinho vermelho é isso que eu ia te perguntar onde estão esses exorcismos estão no ritual romano sim não estão na bíblia o rito romano ele é um conteúdo criado na idade média mas toda missa é um ritual criado especificamente tem ali as passagens que são fixas e tem as passagens do padre falando então na verdade é o exato perfeito então o rito romano é uma coleção ali de recortes onde você expulsa o demônio como que você expulsa qual é o conceito católico de expulsão do demônio porque é diferente do espírita e eu vou explicar até o porquê no catolicismo eles acreditam que tem ali um anjo um arcanjo decaído expulso do paraíso que está dentro desse corpo não é um espírito humano um espírito que nunca foi um ser humano é um anjo de Deus que foi expulso caiu em desgraça então ele começa a torturar o demônio para falar o nome então como que eu vou torturar joga coisas nele sagradas que para ele vai causar dor então joga água benta aponta a cruz é no filme colocar encostar a cruz também marca meio que e aí você fica ali fazendo os rituais torturando o demônio até que ele fala o nome dele ah tá meu nome é Clayton aí quando ele fala o nome dele vamos usar outro nome que os Clayton vai ficar bravo meu nome é Cain eu conheço gente chamada Cain inclusive o pessoal de Sete Além sabe de que eu estou falando que tem um cara que é o Cain mas eu não vou falar dele vamos por ele ele fala ali meu nome é Curinaudson aí você fala só um bichinho demônio com o nome eu já chutei um que não vai ter aí o com esse nome que é o poder o padre tem o poder de expulsá-lo em nome de Jesus aí ele fala Curinaudson em nome de Jesus eu te expulso e aí o demônio vai embora isso na crença católica tá é e até a gente sabe naquele caso da Annelise Mitchell é que é a a verdadeira que inspirou o filme Emily Rose é o exorcismo de Emily Rose que eu amo esse filme é ela a menina morreu quer dizer morreu é e muitas vezes os pais e os padres na época nesse caso da menina que é alemã né eles preferiram que ela morresse pra salvar a alma do que ela sobrevivesse tem coisas que eu fico meio eu entro eu não sabia disso eu fico triste falo ah meu sei lá religião não é pra isso sei lá mas enfim aí porque que eu citei o espiritismo porque tem uma questão do Kardec no livro dos espíritos questão 459 ele pergunta pros espíritos o livro dos espíritos nada mais é do que o Kardec perguntando para pessoas que estão incorporadas não são possuídas entendi incorporação você sabe é diferente incorporação médium recebe voluntariamente o espírito médium que tem educação mediúnica quem não tem acaba deixando escapar e eu já presenciei essas coisas dá medo deixando escapar o que do espírito entrar e a pessoa não saber meio pigodo eu vi um vídeo assim um dia de uma menina que ela ela tava contando que ela entrou sem querer nela e ela deu um tranco que ela ela falou que ela deslocou tipo alguma coisa nela assim ela falou gente foi muito forte eu não tava preparada quando eu fiz aula de educação mediúnica uma moça na minha sala a gente estuda em silêncio aquele silêncio oratório assim vamos todos ficando em silêncio meditativo a menina gritou palavrão falou o nome assim ela falou começou a praguejar e aí o professor não foi socorrer ele falou médium controle-se porque cabe a todo médium controlar assim a influência do espírito porque a vez o espírito entra louco gritando querendo fazer arruaça e o médium que tá ali também ele tem que frear e hoje em dia o ser humano tá tão poderoso em relação a isso que até atrapalha a comunicação um médium ostensivo igual o Chico Xavier que escrevia o Chico Xavier tinha todas as mediunidades todas hoje em dia é mais difícil ter um médium assim porque a gente tá tão contaminado que o espírito vira uma vozinha lá quase uma intuição são raros médiums ostensivos como o Chico mas deixa eu só falar dessa questão 459 do livro dos espíritos porque ele Kardec pergunta pro espírito assim os espíritos influenciam a vida do ser humano o espírito quase que dá uma risada ele fala assim não só influencia todo o tempo como na maioria das vezes são eles que dirigem vocês querendo dizer meu amigo vocês estão na mão dos espíritos todo o tempo você não tá nem sabendo que tem espírito te dirigindo eu fiz até um curta sobre isso depois eu te mando o link pra você ver minha filha tá com uma atriz principal que chama Influência pra falar exatamente sobre isso que a gente mostra o dia de uma garota que perdeu o noivo que vai do começo até o suicídio dela o dia dela ela encontra os amigos uma amiga tá com dor na perna vou até dar spoiler aqui a menina acorda come ah não tô com fome vou comer mais um pouquinho se troca escolhe que roupa ela quer chega as amigas vão pra balada não, não quero ela fala pra amiga eu tô pensando em tomar uns remédios não, não faz isso aí as amigas vão embora uma sai mancando aí ela acha os remédios toma o filme corta aí depois reconta o dia dela na visão dos espíritos cena a cena então você vê até ela vai escolher a roupa um espírito horrível o espírito faz assim na hora que ela tá tomando café ela parou de comer o espírito um espírito mastigão que fica assim ó ele faz assim ó come mais aí ela e todo o tempo ela vai tomar banho ela vai entrar no chuveiro tem um monte de espírito tem vários influenciando ela mesmo e indo até o final então assim até a menina que tá com a perna machucada ela entra você vê que tem um espírito agarrado na perna é bem legal eu já pensei em fazer um curto assim na visão do gato que falam que o gato vê nossa sensacional e assim e até voltando como que seria o exorcismo no espiritismo não existe porque não existe possessão existe três estágios no espiritismo que são preocupantes o primeiro é a influência que todos nós passamos todo o tempo tá que não é necessariamente uma incorporação não ele pode estar aqui perto dizendo pra fazer coisas tá o segundo é a fascinação que é quando você começa a ficar já mas é mudou o humor de repente pô eu não entendi posso usar um exemplo como o relacionamento por exemplo eu não consigo parar de pensar naquela pessoa boa perfeito perfeito eu vou ligar eu vou ligar vem aqui agora sabe porque eu vejo uma galera completamente fascinada por outra doentio e aí tem muitas tragédias que a gente pode ver né e o terceiro não tô falando que é espírito tá gente desculpa só te cortando tô falando que é espírito mas vocês vão entender tudo que a gente falar aqui hoje não tô falando que é espírito que não é a gente tá divagando entre os dois mundos é releva às vezes você é emocionado é e não tem nada de espírito não vai culpar o espírito ai o cara vai lá e mata a menina porque ele tava com espírito não foi ele mesmo primeiro culpa a pessoa é e aí a terceira é a subjugação aí é mais grave e como que o espírito é exorcista exorcismo o que é essa subjugação exorcisa só pra saber o que é não existe exorcismo no espiritismo existe a desobsessão ah tira de perto tira daí de dentro não tira sem ser a força a gente faz assim ah olha Daniel detectei que tem aí uma irmã com você eu trago um médium que ele um médium super controlado eu já vi isso acontecer várias vezes eu presenciei eu tô contando uma coisa que eu percebi eu já tava assim ó não eu vi a pessoa com problema e as pessoas tratando ela o médium tira você vai pra uma sala azulzinha tudo em paz enquanto o pau tá comendo lá do outro lado tá torando como diz o pessoal de Goiânia é uma médium recebe o seu espírito que tá te te obsediando tá mexendo o saco e um médium doutrinador troca uma ideia ele fala assim irmão por que que você tá fazendo isso com o Daniel porque na verdade o espiritismo acredita que a culpa da obsessão é dos dois do que deixou entrar e do espírito que tá vou contar uma coisa de três dois minutos um minuto vai rapidíssimo olha isso história verídica que todo espírita conhece uma senhora que há muitos anos frequentava o centro espírita ela começou a ter um problema na perna e ela falou meu já tomei todos os remédios já fiz radiografia e não é problema físico deve ser emocional foi no psicólogo psiquiátrica não deu certo deve ser espiritual e ela já frequentava o espiritismo quando ela passou no atendimento fraterno o médium detectou que ela estava possivelmente obsediada estava com o obsessor foi numa sessão de obsessão realmente detectaram retiraram levaram ele pra um quarto pra conversar enquanto ela ficou ali na musiquinha e o espírito falou assim eu odeio essa mulher vou acabar com ela porque eu fui escravo dela na vida anterior e ela me amarrou num poste e eu morri com as formigas me comendo vivo então eu odeio ela porém de tanto ela vir aqui frequentar a casa espírita e eu venho com ela porque eu odeio ela eu comecei a escutar as balelas que vocês falam e sabe que faz sentido portanto eu desejo agora porque eu já estou enxergando os espíritos da alta espiritualidade antes eu não enxergava os espíritos de luz e agora eu enxergo sabe o que eu gostaria de fazer eu gostaria de ir com eles aí o médium falou beleza então vai ele falou uma condição pede pra ela entrar aqui e pedir perdão pra mim pelo que ela fez na vida anterior só isso arrepia dá vontade de chorar e aí eu vou embora aí foram lá avisar a mulher olha resolvemos seu problema é só você ir lá mas antes você precisa entender que é um escravo que você torturou e matou em outra vida ela falou mas eu não lembro mas você é espírita é outra encarnação acredita você deve acreditar nisso você não é de outra religião você é da nossa ela falou não eu me recuso eu pedi perdão então era você mesma aí o espírito falou assim então eu vou voltar falta poucos anos pra ela morrer vou ficar com ela aqui até ela morrer e ela ficou com essa dor na perna até ela morrer mas gente que falta de humildade meu pé de perdão agora eu vou te contar uma que se eu assim chorar vocês me desculpem é do médium Divaldo Franco conheço eu falei da história dele do irmão? não do Máscara de Ferro não não conheço o Divaldo desde pequeno Divaldo é vivo ainda é vivo desde pequeno ele vê ele é atormentado por um espírito específico que é o Máscara de Ferro ele tem os mentores dele a Joana de Ângeles ele sempre viu o espírito a ponto de que ele ia trabalhar numa repartição pública ele não sabia se ele estava atendendo o espírito ou gente viva ele precisava de uma pessoa do lado pra falar esse é vivo esse não é ele vê como nós estamos nos vendo aqui e aí esse Máscara de Ferro desde quando ele era criança ele falava assim eu vou te matar só que quando que o Divaldo quando que o médium vê coisas negativas quando ele baixa a guarda a guarda dele quando ele baixa a vibração quem falava que eu vou te matar o Máscara de Ferro falava para o Divaldo falava para o Divaldo e aí o Divaldo tentava sempre se manter sempre se manter elevado pra não ver o Máscara de Ferro mas todo mundo tem seus altos e baixos então nos piores momentos da vida dele ele via essa tormenta na vida dele e como ele é espírita kardecista ele falou alguma coisa eu fiz para esse irmão vou conversar conversou e esse Máscara de Ferro falou você me fez cometer suicídio você acabou com a minha vida eu nunca vou te deixar eu nunca vou te atormentar até você se matar então ele viu que não ia ter nunca um acordo então ele falou vou viver com esse cara aqui pra sempre e ele viveu até que um dia o Divaldo estava na casa dele você não sei se vocês conhecem a mansão do caminho que é uma casa que o Divaldo tem lá em na Bahia que atende milhares de crianças jovens e adultos de todas as religiões ele cria as crianças ele ajuda um dia chegou um bebê pra ele no que chegou esse bebê pra ele cuidar ele falou claro vamos receber esse bebê como todos os outros o Máscara de Ferro apareceu pra ele e falou assim cuidado aí com esse bebê que ele é o espírito da minha mãe acho que isso tem no filme tem no filme e o Divaldo falou assim beleza eu vou cuidar como se fosse meu filho vou amar e vou respeitar ele falou você faria isso por mim eu que te odeio ele falou claro eu fico já marejado eu não consigo falar desse assunto que eu fico tocado vou cuidar de você isso é o que eu acredito eu acredito eu tenho essa crença e aí o Máscara de Ferro deu uma sossegada ele não perdoa 100% ali no filme você vê é até o Marcos Veras que faz o papel é do Obsessor é isso mesmo do Máscara de Ferro é lá que ele não deu esse nome esse aí o Máscara de Ferro mas pra quem conhece a história do Divaldo ele só chama de Obsessor mas é o Máscara de Ferro e aí ele meio que você entendeu todo mundo tem algo que ama e a espiritualidade fez um jeito ali de conciliar então achei sensacional sim mas isso não é exorcismo e possessão que é o nosso tema aqui mais assustador mas é até mas é até mais bonito você imaginar que você e aí mais bonito no sentido de humano né você porque tem gente que viva que cabeça dura que você vai sentar vai falar fulano você não precisa ir lá e matar o seu amigo meu conversa cara conversa eu vi um caso esses dias de um menino de 20 anos que ele tem briga tava brigando com o vizinho de apartamento por causa de lixo em Goiânia você viu esse caso um menino de 20 anos ele chutou uma grade de ferro ele conseguiu quebrar a parede abriu a grade de ferro invadiu chutou a porta a porta do apartamento conseguiu entrar e levou uma facada do dono por exemplo tava chutando lá você já se arma ele se armou com uma faca que ele tinha lá o menino leva uma facada o menino morre com 20 anos de idade meu qual foi o momento será que não teve nenhum bendito que chegou entre os dois falou gente pelo amor de vamos conversar vamos resolver esse negócio do lixo então quer dizer o ódio ele vai crescendo e aí nessas histórias que você me conta é muito forte o perdão o perdão fora da vida então o que a gente tá falando de pessoas vivas né se o vivo já é já é difícil de perdoar você imagina se a gente tá falando de pós-morte quando você tem um espírito que ele tem consciência das outras vidas dele o cara foi um escravizado por aquela mulher a mulher tomou ciência e não pediu perdão merece morrer aqueles lá com a perna doendo porque gente pede perdão tem muitas histórias de sobrenaturais nesse sentido né Luciano que de pessoas que foram levar o caixão e aí o pai e o filho estavam brigados e o filho tava no caixão e aí o filho não conseguiu ser enterrado eu já ouvi uma história em Avarete só pra ilustrar eu sei que o podcast é seu mas eu sempre gosto de contar histórias também não é meu não é seu é pra você falar mas eu sempre gosto de contar histórias eu me lembro de uma história que minha avó contava lá em Avarete que um moço faleceu de acidente de carro de caminhão ele era caminhoneiro faleceu faleceu acho que em Minas Gerais e o pai era de Avarete aí o pai pagou pra trazer o caixão pra cá só que eles estavam brigados e aí o menino veio toda a família foi e tal e ficaram tentando convencer o cara vamos no velório ver seu filho você pagou pra vir pra cá o corpo dele vir pra cá para com isso ele já morreu vai lá ver e o pai não ia e o menino é uma história que se contava que minha avó me contava eu tenho um caderno que eu contei essa história e o menino no meio do velório abre o olho abre os dois olhos dentro do caixão e fica com o olhão aberto assim ó e aí tentam fechar e ele abria e sabe o que fica aquele olho perdido assim e tal conta-se que na hora que foram levar ele pro caixão o caixão foi ficando pesado ninguém conseguia levar ninguém conseguia levar na hora que tava chegando perto da sepultura deixaram o caixão ele com o olho aberto o pai chega me emociona o pai chega e dá o perdão e aí o menino fecha o olho e vai morrer dá tudo certo é o poder do perdão esse lenda cast tá virando o programa de evangelho do dia eu sempre choro eu tenho vamos supor eu tenho um problema aí na vida e eu descubro que eu tenho um obsessor a culpa é minha e do obsessor não é só do cara é com certeza é uma doença dupla eles falam que é um irmão enfermo vivo e um irmão enfermo desencarnado aí o que acontece a melhor maneira de tratar é a conciliação como eu contei agora pra você porém existe uma prática que eu nem vou falar o nome aqui espírita espiritualista é porque você não vai falar é polêmico é porque eu não lembro entendi é não e também porque na verdade eu lembro eu lembro eu lembro da prática e lembro o nome eu não vou falar porque eu não quero arrumar uma briga com esse pessoal porque aí os caras vão lá na minha casa de madrugada espiritualmente me atacar é tipo isso é eles você tá com problema de obsessor eles veem o obsessor é tropa de elite eles invocam outros espíritos que trabalham pra eles eles são humanos vivos encarnados mas eles tem uma corrente de espíritos mais ou menos evoluídos que pegam esse aí e falam assim ó Daniel enquanto você viver esse aí não vai mais te atormentar e leva pra uma prisão caramba espiritual só que não existe nada que não vai tudo vai ter que ser conciliado você só a treta só foi postergada sim 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 então é melhor agora você se conciliar com o seu Jesus falou caramba tá na bíblia você não quer acreditar espiritismo acredita na bíblia reconcilia-te com o teu irmão com o teu inimigo e anda quantos quilômetros com ele eu não lembro dessa passagem alguém quiser pesquisar aí mas é você se reconcilia com o seu inimigo e anda não sei quantos quilômetros com ele não tô nem falando do perdão 70 vezes 7 que isso então é pior ainda é mais contundente ainda então o perdão é extremamente necessário mas quando a gente fala de demônio e possessão obviamente aí tá falando de uma criatura que o perdão do ser humano não vale de nada e só um parênteses eu falei que não existe médium mais igual o Chico Xavier e tal mas Mayra Rocha pesquisem ela quem não conhece eu vi um vídeo dela queria muito Mayra se você estiver assistindo esse podcast chegar até você quero muito você aqui no LendaCast Mayra mesmo que você não venha no podcast eu e a minha esposa a gente ama você você é sensacional maravilhosa ela eu vi um vídeo dela esses dias você tava falando da questão do escravizado lá com a perna e ela contou uma história esses dias eu vi no TikTok ela falou que ela viu uma menina que dava medo nela perguntaram com a boca costurada ela falou assim que perguntaram pra ela você tem medo porque pra ela é muito natural os espíritos né então façam esse vídeo de chegar na Mayra Rocha atenção seguidores marquem marquem ela mandem pra ela mas como tem ela tem muita facilidade de conversar com os espíritos pelo que ela crê eu já vi alguns relatos que ela tá falando com a pessoa ó tem um fulano aqui que tá falando ó ele tá falando que era isso e a pessoa tá ali confirmando ele falava isso mesmo então quer dizer é muito difícil para os ateus não acreditar duvidar então você fica ali ué o que que tá acontecendo né mas aí ela contou perguntaram pra ela você nunca teve medo porque você já é acostumada com o espírito e ela fala tem um espírito que eu tenho medo até hoje ela continua aparecendo pra mim que é uma menina que ela aparece não fala nada fica olhando pra mim e ela porque espírito não precisa mexer a boca pra falar né pode falar por telepatia por pensamento mas esse nem por telepatia nem nada e ela aparece com a boca costurada e aí ela tá tentando ela tá no processo pra descobrir se essa menina não sei se a gente descobriu a era só fica tentando manter a acho que a vibração dela alta não sei como ela faz ela é muito muito ostensiva nesse sentido ela é tão ostensiva que ela não faz pesquisa nenhum muitos médiuns fazem pesquisa o Daniel vem aqui pra saber de alguém que faleceu da vida da família dele os caras dão uma olhada na sua ela nem sabe quem tá na frente dela e ela fala ó tô aqui com a sua ela é feia ela até ironiza o espírito assim com respeito mas ela fala se era casada com esse homem aqui ele é feio você é bonita ela brinca assim tem umas brincadeiras assim e uma assim a Mayra o que eu gosto nela que até eu falei que a minha esposa também gosta mas tem um ponto dela que eu gosto e minha esposa fala assim ah perdi perdi esse ponto porque a minha esposa é aquelas assim ai não devemos ver filmes de terror porque baixa a nossa guarda espiritual a vibração e eu cara eu me alimento eu me alimento eu sou escritor de terror e sou roteirista de terror e a Mayra gosta de filme de terror eu falei ah a Mayra gosta eu achei alguém e ela falou um negócio pior ela falou assim gente eu tô na praia de férias isso não sei se você viu e eu gostava de ficar até a noite na praia mas agora eu vou embora às 18 horas porque quando começa a escurecer eu vejo aquela multidão saindo do mar e eles sabem que eu sou médium e vêm todos na minha direção pra comunicar meu pai que imagem imagina que isso o cachorro do nada começou a cantar aqui agora eu que não tenho medo de quase nada levou o susto você viu ela não latiu ela começou assim depois vou pôr em alta meu é você viu isso é falam que os animais vêm né sentem bastante temos sensibilidade boa mas essa do mar aí fala aí é uma boa cena pelo amor olha a imagem dele saindo saindo do mar é uma multidão saindo do mar 18 horas ficou escuro tem que esperar ficar escuro e eles vêm ela vê todo o tempo mas e assim os vídeos dela são muito bons porque ela dá recado até pra quem não tá lá ela fala se você conhece alguém ela até falou ah no final de ano morreu um casal não sei o que foram descobrir que era até músicos de uma cantora famosa então assim tudo dela é muito comprovado e ela não faz questão então assim ela é sensacional e ela é de onde ela mora em Brasília Brasília mas eu não sei ela é do nordeste acredito que ela seja do nordeste pelo sotaque não sei se você estiver por São Paulo Maíra já tá convidada pra vir aqui ou eu vou até você só me dizer ela é sensacional é um dos meus sonhos da vida eu quero conversar com o Divaldo ainda queria porque pra ele o braço de Chico Xavier era o Divaldo na técnica eles eram amigos eu falo braço assim a imagem sabe aquele que fala tem o Chico e tem o Divaldo então o Divaldo eu queria muito conhecê-lo mas o Chico claro eu vivi algum tempo com ele mas eu era uma criança ainda nessa época mas o que a gente tava falando de perdão é exatamente isso você vê que o perdão ele ultrapassa os limites humanos ele vai lá pra coisa mas tem religiões que o perdão não adianta igual você falou na hora do exorcismo é um demônio pra quem acredita só vai funcionar a força de Deus então teoricamente é quase aquele caso que eu te contei da prisão de você arrancar a força ali e mandar pro inferno só que ali só que fica ali em algum momento vocês vão se encontrar eu acredito que sim ó só pra te falar quando eu tava pesquisando sobre exorcismo pra escrever o diário do exorcista eu conheci padres e conheci ex-possuídos e o mais legal ex-possuídos é porque o ex-possesso ele fica com habilidades algumas não é legal isso? é incrível eu já ia fazer uma piadinha infame eu falo assim então tem o lado bom é uma metáfora que eu fiz até no livro de ar do exorcista eu criei uma metáfora que explica bem isso os padres me explicaram sem a metáfora até eu entender e depois eu falei é isso eles é isso que é assim você tem uma casa você mora numa casa o Daniel mora numa casa você vai ser possuído então você tá na sua casa eu sou o demônio que vai te possuir então eu vou na sua casa essa casa é você a sua mente eu chego na sua casa e eu encontro um violão lá eu falo você toca violão eu sou o demônio e você é a mente do possesso eu não sei tocar violão eu pego o violão e começo a tocar porque eu sei aí você olha e você começa a prender comigo eu falo uma lareira você sabe acender a lareira você fala não eu acendo a lareira pra você não acendo manualmente acendi você ah então é assim que acende a lareira é aí eu vejo sei lá qualquer outra coisa eu falo você sabe datilografar não aqui tem uma máquina antiga daquelas olivete o datilografo quem passa em frente a sua casa fala assim tá escutando música de violão o Daniel não sabia tocar violão tá vendo a fumaça da chaminé ele não sabe saber tá escutando barulho de máquina ele não sabia datilografar tem alguma coisa diferente aí então isso é a possessão então tem alguém dentro da sua cabeça fazendo coisas que você não sabia fazer mas aí vem calma aí vem o padre o pastor não sei quem e exorciza ou seja tira o Luciano da sua casa tá tira o demônio só que você você falou caramba o cara foi embora aqui da minha casa porque a casa é uma metáfora pra mente é mas eu ainda sei tocar violão o cara me ensinou o cara me ensinou a acender a lareira não vou passar mais frio o cara me ensinou a datilografar vou continuar datilografando pra que que eu vou esquecer de fazer isso claro claro entendeu então se o demônio espero que ninguém seja possuído mas se for fala assim demônio me ensina a voar porque quando quando o demônio foi embora pelo menos você aprendeu a voar eu tô brincando obviamente ninguém vai querer isso e ninguém vai comunicar bater um papinho assim com o demônio que inclusive eles dizem que o padre diz você não pode ter conversa nenhuma com o demônio nem o padre tem inclusive e a gente teve quando foi assistir um exorcismo e não podia a gente conversou trocou uma ideia com o processo e não podia você trocou ideia com o cara que tava eu e o meu amigo fizemos isso e a gente errou não podíamos ter como foi isso é isso aí eu até tava receoso de contar aqui que é meio pesado mas vou contar contar conta bom eu tava escrevendo no diário de exorcista e e o padre falou poxa vocês são tão bons pra escrever tão teóricos vocês não são práticos acho que se eu já tiver te contado isso você não você não me contou eu sei toda a história que você me contou se eu te contei eu contei fora do ar aí fomos lá no sítio do cara no interior de São Paulo pra assistir um exorcismo e era o sítio de uma família de orientais de descendentes de orientais eles são brasileiros na verdade descendentes de japoneses nós entramos lá o padre e a minha porteira nós paramos o carro se isso já tiver deixa eu até recuar um pouco nós chegamos lá o padre falou estaciona não entra ainda na casa tirem anel pulseira e cola corrente tiramos colocamos na cumbuca de metal e agora botou fogo aquele logo imagina tira relógio o cara tira um rolex imagina bota fogo o cara tira aliança de casado colocamos na cumbuca eu falei agora padre deixa aqui no carro ele não põe ali na casa do caseiro que está abandonado não está em uso agora eu deixei lá na casa do caseiro numa mesinha a casa realmente estava desativada mas era uma casa normal e fomos até a casa onde ia ter o exorcismo lá chegamos lá conhecemos a família pai senhor mãe senhora irmã é uma mocinha de 18 anos bonitinha tal cadê o irmão o irmão é o que está possuído ele está lá no quarto chegamos no quarto era um garoto japonês bonitinho de pijaminha mais ou menos 11 anos não virou o pescoço não vomitou sopa de ervilha não falou em línguas não desceu a escada ao contrário não fez nada ao contrário menino normal ele estava praticamente sendo benzido bento ele estava sendo bento pelo padre o ritual de exorcismo era esse e o padre chegou e falou seguinte eu vou ler aqui essas passagens falou para o meu amigo que o meu amigo é ultra católico você quer participar aqui meu amigo falou não que eu estou meio com medo eu falei padre eu posso participar não sou mais católico eu sei o exorcismo moste omni mundos espíritos omni satânica potestas eu sei isso é inteiro eu posso falar inteiro esse é o exorcismo verdadeiro inclusive é o do super natural também aí o o padre falou tá você fica aqui falando blá 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 eu fiquei lá o padre não falou ah ele te colocou na função ainda é só para ficar respondendo amém ah mas já estou dentro mas o menino ficou lá tudo respondendo educadamente quietinho é o menino poxa não tinha nada mas não era para trocar ideia com ele acabou o padre falou acabou gostaram agora vocês já tem base para escrever eu falei padre mas e aí né cadê o menino não vai voar não vai abrir não vai levitar pelo menos Luciano vai ser oito nove dez sessões disso aqui depois eu vou embora o menino vai começar a recuperar a saúde porque ele parou de comer porque tem isso afeta eles falam que o demônio às vezes enforca a pessoa quando ela quer comer ela não a Annelise Mitchell ela morreu de na lição né morreu de na lição com uma grande oferta de comida não comia não bebia e aí o menino não estava comendo mas o menino também não falava nada que era demônio quem falava eram os pais aí que veio a safadagem da história o padre saiu e eu e meu amigo ficamos conversando com o menino para poder pegar informações para o livro e meu amigo estava empolgado ele falou ah que bom não pega nada demônio tá tudo bem aí o menino virou e falou um segredo desse meu amigo que ele nunca contou para ninguém inclusive eu sei meu amigo está aqui nas minhas mãos porque nem a esposa do meu amigo sabe esse segredo e meu amigo ficou assim encostou na parede e falou como ele sabe eu imagino um menininho com onze anos e aí eu achei que meu amigo estava exagerando não mas calma que ele não falou assim você fez cocô nas calças mas eu imagino ele falou um negócio ah você nananana eu sei que você está no Grindr aqueles lá eu não sei o que é Grindr mas eu é o Tinder gay é um aplicativo gay beleza tem na aqueles caras tem na tem na é só baixar mas é meio tóxico é e aí mas vale a pena ele ele falou vocês estão fazendo um livro ou um filme eu falei os dois aí ele falou quem perguntou o menino perguntou porque a família estava curiosa sobre isso só podemos entrar lá só deixaram a gente participar do por causa do padre por causa do padre ter falado ah são de confiança e estão fazendo um livro e um filme mas eu falei não vamos citar seu nome não vamos citar o nome da família o menino mas por que eu falei a gente não pode citar o nome de ninguém a gente pode citar o nome de demônio e o nome do demônio que a gente colocar aqui no livro vai ficar bem famoso porque a gente vai estar divulgando em livro em filme eu falei você tem algum nome que você podia sugerir o menino falou ah fala tal ele falou um nome lá pelo sim pelo não eu anotei esse nome um nome engraçado um nome tipo Alus Mabus mas não é Alus Mabus eu anotei que eu achei criativo aí nós saímos de lá eu falei pro padre ó eu não sei o nome do demônio que tá no menino não sei se o senhor ele falou não a gente não vai mais ver nome eu só tô rezando pra ele eu falei independentemente disso tenta esse nome aqui o padre falou por que? eu falei ah porque eu perguntei pro menino sugere um nome aí de demônio pra eu pôr no livro porque o menino ficou amigo nosso e o menino chutou esse nome aí que não significa nada um monte de sílabas Alus Mabus mas não era Alabanza que fique claro que não é esse nome esse nome inclusive eu que criei e aí ele o padre falou mas como que você fez? aí eu contei ele ficou pistola ele falou você não podia conversar com ele vocês não podiam tocar nesse podia conversar sim de desenho Bob Esponja mas não falar de coisa não podia falar de coisa assim vocês falaram de coisa de demônio pro menino é possível que esse nome seja do demônio sim eu vou usar vou usar obrigado mas não era pra ter feito e até fica a pergunta Luciano você usou o nome desse demônio no livro e no filme? por que não? porque a gente aqui não é a gente não é cadelinha do demônio a gente não ia fazer com o demônio eu não fiz eu dei pro padre o nome não sei se ele usou nunca soube se funcionou mas a gente usou a vaidade que o demônio tem vaidade o demônio tem a vaidade ele tem os pecados com ele e aí nós agradecemos a família a família já tava ficando tarde era interior fomos pegar onde que aconteceu isso? você pode falar? não prefiro não porque é super identificável e aí entramos no carro o que que nós esquecemos? a cumbuca com as coisas aí eu falei pro meu amigo eu vou lá buscar já tava anoitecendo mas não tem nada de terror aí não vou mentir só tô fazendo suspense mas entrei lá na casinha do caseiro tomei um susto mas era um susto humano quem tava lá? o caseiro? não a filha do casal a irmã do menino ela já tava arrumadinha com a mochilinha nas costas 18 anos bonitinha ela falou vocês tão indo pra São Paulo? eu falei, tamo ela me leva eu falei, que? ela falou, é mas não deixa meus pais saberem é que meu sonho é ir pra São Paulo eu falei, mas aonde você vai ficar? ela, ah eu não aguento mais interior aqui é chato não sei o que eu falei, mas seus pais sabem ela falou, não eu quero ir com vocês sem eles saberem ah tá, um sequestro eu falei não, não vamos fazer isso aí não aí ela falou, não mas eu tenho parente lá você pode me deixar na casa dos meus tios depois meus pais conversam passou até a polícia aqui pra levar vocês eu falei, desculpa querida mas só se seu pai e sua mãe vier aqui pedir esse favor ainda assim eu acho que sua mãe tinha que vir junto ao teu pai você tem 18 anos ali nós não conhecemos você e eu deixei ela lá ela ficou chateada falou, ai desculpa então, tal eu deixei ela dentro da casa do caseiro e fui embora com as minhas coisas relógio e tal quando eu entrei no carro do meu amigo que já tava ligado ele com o motor e a porteira aberta ele tava dando risada e ele falou assim Luciano, você não acredita cara, passei uma tentação aqui eu falei, que foi? ele falou, ah, eu tava aqui te esperando e a menina a filha do casal a irmã do garoto a mesma? como é que pode? ela encostou no vidro aqui e pediu pra gente levar ela pra São Paulo eu falei, peraí meu brother você tá mentindo ela tá lá na casa do caseiro eu acabei de falar com ela ele falou, não tá ela acabou de falar comigo ela veio aqui agora ele falou, inclusive quando você saiu da casa do caseiro ela tava subindo aqui o mato aqui pra voltar pra casa dela não sei como você não viu eu falei, velho ela tá lá na casa se a gente ficar olhando a gente vê ela sair ele falou, não vou fez sinal da cruz e foi embora aí eu fui dormindo fui dormindo o caminho inteiro só acordei lá perto de São Paulo quando ele estacionou me acordou e falou Luciano, você pode dirigir? eu falei, claro você tá cansado? minha carta tava até vencida nessa época mas eu falei, vou eu falei, você tá cansado, cara? tá com sono? ele falou, até que não mas é que no caminho eu vi duas vezes a menina pedindo carona eu falei, mentira ele falou, vi e ele não é um cara que mente aí eu peguei o carro mas eu não vi a menina mais eu fui embora e acho que eu não prestei atenção fiquei lá dirigindo retinho e não vi a garota não mas ele jura até hoje que ele viu a garota pedindo carona eu pensei até será que ele inventou isso pra me assustar por causa do caseiro mas não foi que ele é um cara que até hoje ele atesta essa história e aí ficamos nessa e ele não sabia que ela pediu pra ir pra São Paulo na hora que você volta pro carro e foi a mesma história bateu e o detalhe é que ele não é o autor do livro ele não é o Renato pelo amor de Deus não vão encher o saco do menino lá não tem nada a ver com isso é um outro cara que estava envolvido com a gente na pesquisa para o livro e esse cara até hoje ele jura de pé junto essa história e ele não gosta que conta já contou mas não falou o nome dele não, nem fala Luciano você falou de uma questão porque assim um dos meus sonhos da vida inclusive quando eu comecei o meu projeto em 2013 eu tinha um dos sonhos de assistir um exorcismo às vezes não pode gravar e tudo mais por questões de da pessoa não ser exposta preservar ainda mais nesse caso que era um menino de uma criança e que tem todo um enredo pra filme de terror porque dá medo eu imaginei essa criança tipo meu nome é Bagus Marro sabe assim isso é tipo meu e sete além porque não aconteceu nada mas você fica com medo pois é totalmente sete além pode entrar na hora da menina dele ver ela na estrada você ver ela lá no caseiro e tal mas um dos meus sonhos da vida era assistir um exorcismo porque uma vez eu vi um programa no Discovery Channel que era eles mostravam como que eram feitos exorcismos no México que eles faziam os acampamentos e era nesse naipe que você falou as pessoas eram deitadas no chão cobertas de flores a pessoa não ficava tipo não em algum momento a pessoa virava o olho como num transe mas a pessoa não ficava agressiva a pessoa não 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 levitava e tudo mais só que o exemplo de exorcismo que a gente tem acho que cultural aqui no Brasil é do exorcista de 73 né do exorcista que é o filme com o Reagan McNeil e tal e aí você me contando você me lembrou agora que eu não podia esquecer que é um menino né o filme real o filme real a história real que inspirou o filme o exorcista de 1973 na história real é um menino de 14 anos né isso exatamente quase tudo ali é real obviamente eles inverteram o sexo do menino e mudaram a questão do padre se jogar na janela aquilo tudo é pra romantizar pra ficar melhor não é uma não é filho de uma atriz de cinema mas toda essa questão o William Peter Blatt né que é o autor do livro ele pesquisou você me contando agora desse exorcismo desse menino e aí você até recitou agora o como é que é dominos homens como é exorcizamos te homini espíritos imundos homini satânica potestas infernalis agora tem até um ventinho não eu não eu vou evitar falar inteiro porque já aconteceu até na palestra do diário do exorcista foi na horror com não não foi foi em outro lugar meu falei brincando assim inteiro meu Deus o pessoal começou a tremer eu não sei se estavam zoando então eu não vou exorcizar você na sua casa não mas você podia falar no final você fala no final inteiro segundo o rito católico obviamente eu não posso exorcizar porque eu não sou padre mas vai que alguém é influenciável né mas claro falamos sim mas o que eu gosto mesmo é o do São Bento então eu até uso a medalhinha do São Bento aqui ó é uma medalhinha de São Bento mesmo eu acredito em Deus essa aqui é uma medalhinha verdadeira de São Bento que é meu seu amuleto ela é frente e verso aqui tem um selo ah é um escapulário é um escapulário é como se fosse e ela tem um o selo né de São Bento que eles falam um símbolo que é a cruz de São Bento que tem aquelas letras que todo mundo é que é em volta assim é em volta e dentro e você vê muita gente colar no carro na moto sim tatuagem eu já vi uma eu vi um cara com uma tatuagem enorme de São Bento no braço e o escapulário a medalha de São Bento ela é a cruz de um lado e na frente é a própria imagem do São Bento e ela tem letras que se você na hora do exorcismo gritar essas palavras também funciona que ela é uma medalha como ela é redonda tá escrito Pax em cima que seria Paz mas em alguns algumas versões que você Dona Maria deve ter aí em casa que é escrito IHS que é Iesus Abemus Socium que é temos Jesus como irmão como parceiro que é o lema da Companhia de Jesus fundada pelo Inácio de Loyola eu sei porque eu estudei em colégio jesuíta então sou muito fã de jesuíta mesmo e aí inclusive muita gente eu falei não gosta aí tem umas letras ali as quatro maiores são Cruz Sancti Patris Benedicti que é Cruz Santa do Pai Bento essas daí você não precisa falar na hora de benzer mas na hora que você estiver ali tal com o demônio atacando você você pode falar Cruz Sacra Sitimi Hilux Non Draco Sitimi Ridux Vaderetro Satana Nunquan Nunquan agora eu esqueci isso é latim? é latim posso falar o significado de cada coisa mas é Vaderetro Satana Nunquan Suade Mihrivana então ó você vê cruz as quatro letras grandonas Pax é Pax que é Paz Paz Cruz Sancti Patris Benedicti que é CSBP Cruz Sancti Pacti Benedicti aí descendo na vertical da cruz 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 Santa crux aqueles exames de vista o que você está vendo aqui? que letra é essa? Cruz Santi Sitimi Hilux que é Cruz Santa seja minha luz depois é na horizontal non Dracos que é nenhum dragão seja o meu guia aí na lateral direita Vaderetro Satana Nunquan Suade Mihrivana e aí do outro lado o que que significa isso aqui? Vai de reto Satanás não seja o meu guia não seja o meu guia não me diga coisas vãs nunca me diga coisas vãs não me aconselhe não me aconselhe coisas vãs aí depois daí é de baixo pra cima Sunt Sunt Mala Kualibas Ipsi Venenabibas é tipo tome você mesmo seu próprio veneno não é? então sabe porque eu lembro eu lembro que uma vez o padre da minha comunidade falecido já ele fez uma é como um cerco de Jericó é tipo uma temporada uma temporada não é a palavra certa mas é como se fosse uma novena alguma coisa mas é uma temporada que ele ficou falando só de São Bento contra os poderes infernais e tem um terço de São Bento a minha mãe rezava esse terço de São Bento que você pega ali aí você pode rezar no mesmo terço católico mas aí você fica bebe tu mesmo do teu veneno bebe tu mesmo do teu veneno você vai repetindo e tem a oração de São Bento que fala exatamente isso não seja o dragão o meu guia não me aconselhe coisas vãs essa parte do bebe tu mesmo do teu veneno é uma coisa assim muito forte que eu ouvi eu falava caramba a gente está falando de demônio dentro da igreja católica é porque aconteceu assim o São Bento ele é muito importante para a igreja católica para todos os monges que existem no mundo de qualquer monge monastério de qualquer segmento o São Bento é muito importante porque ele criou as regras beneditinas que são seguidas por todos os monges regras sérias importantes e aí como ele era um cara muito austero como monge mas ao mesmo tempo ele era um cara muito amoroso e cheio de perdão coisa que as pessoas preferem só ficar com austeridade nós até brincamos isso no outro podcast ah Deus é amor ah mas também é julgamento também é não amigo foca no amor julgamento deixa pra Deus não fica você julgando é não fica não então como o Bento era assim mandaram ele para botar ordem num mosteiro lá que estava bagunçado antes disso ele tinha vivido num num claustro numa caverna mas não vamos falar disso e aí tentaram envenenar ele os próprios monges porque não gostavam das regras dele e aí antes de beber ele rezou para o vinho e a taça estourou meu então ele não foi envenenado essa foi a primeira vez depois tentaram matar ele novamente e engraçado é que a imagem de São Bento ele tem né um corvo que o corvo a história do corvo eu não lembro agora o corvo salvou ele eu acho eu não me lembro eu sei que o corvo é importante e a taça de vinho também é importante para o São Bento São Bento era um cara tão porreta desculpa o termo São Bento que quando ele foi afastado desse os invejosos fizeram ele embora desse as inimiga fizeram ele embora do mosteiro porque ele estava botando ordem na casa ele foi embora humildemente e foi para outro mosteiro só que tinha gente que gostava dele tinha gente que falava não pô São Bento estava botando ordem aqui e um dos caras odiava ele e esse cara que odiava quando soube que o São Bento estava indo embora ele subiu na varanda e ficou olhando para ver o São Bento e que ele falou esse aí eu quero ver de longe embora quero ver embora igual a Ziena vendo sim quebrou a varanda e o caboclo caiu no chão só que não foi Deus que quebrou não tá quebrou porque pedreiro não fez na época não fez uma varanda para de achar que Deus puniu não foi Deus não o cara caiu quebrou e morreu 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 aí o cara que era fã de São Bento foi contar pra ele se fosse hoje em dia passava um zap não o cara correu lá foi lá dias depois foi fofocar falou sabe São Bento tem uma notícia da hora prepara o chá lembra da invejosa lá do cara invejoso caiu e morreu São Bento falou assim começou a chorar falou vou rezar muito por ele agora e você tá de castigo não falou de castigo você tem uma punição você vai rezar vai fazer ali sua penitência porque você ficou feliz pela morte veio trazendo e pensando que o Bento também ia ficar tá vendo me mandou embora caiu da varanda muitas vezes a gente fala pô eu sou cristão mas eu tenho essas atitudes tem muito ateu que tem atitude mais cristã do que mas você sabe que eu tava esses dias avaliando essas questões de atitudes e tudo mais porque eu vejo muita gente eu também já fui dessa parte hoje eu tento ser menos mas as vezes a gente é também tem muita gente que fica cobrando do outro conduta religiosa Luciana você precisa ser assim mas você não olha pra você mesmo e tem uma que eu percebo principalmente na internet que muita gente que é o segundo mandamento da lei divina que é não falarás o seu nome em vão isso cara o que a galera fala em vão o nome de Deus Jesus meu Jesus amado Senhor amado Jesus amado não pode viu não pode porque eu acho que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas mandamento será que eu lembro todos os mandamentos você lembra eu vou abrir aqui não vamos ver se eu lembro amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro o segundo é não dizer o seu santo nome em vão o terceiro é guardar os domingos e festas o quarto é honrar pai e mãe o quinto não furtar o sexto não acho que eu já errei errou o quinto é não matar perfeito o sexto é não furtar não não vixe agora esqueci eu lembro que o nono é não cobiçar a mulher do próximo e o décimo não é isso o nono é cobiçar a mulher do próximo não furtarás é o oitavo o não furtar é o sétimo é o sétimo o oitavo não lembro o nono o oitavo é não levantar falso testemunho o nono o sexto que se esqueceu é castidade não pecar contra a castidade não pecar contra a castidade então vamos lá o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas não falar o seu santo nome em vão que a galera que fica cobrando indulto dos outros fica muito falando de Deus eu lembro que o pessoal falava assim falar de Deus e Jesus que são nomes santos é só em oração não é pra ficar usando por aí não eu vou começar a ser um fanático religioso aqui nesse lenda cast é a melhor coisa igreja do Daniel eu vou começar a ser porque é muito legal porque você começa a cobrar as pessoas começam a achar que você é santo aí vai me ver lá na Augusta nos inferninhos da Augusta o que você tá fazendo aqui estou orando pelos pecadores ajoelhado aí o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas não disse o santo nome em vão guardar os domingos e festas isso honrar pai e mãe não matar não pecar contra a castidade não furtar não é sétimo não levantar falso testemunho não cobiçar a mulher do próximo e o décimo eu não vou lembrar o décimo era uma coisa mais ampla não o décimo é não cobiçar coisas alheias não cobiçar coisas alheias então eu me lembro desses dez mandamentos e eu me lembro que a galera fica cobrando muito dos outros e esquece disso e os santos o São Bento você sabe quando ele se torna santo? a partir de quando? não ele é canonizado? não, não sei porque ele tem essa vertente a gente sabe que os santos da igreja católica cada um tem ali uma eu faria que era uma função por exemplo, São Francisco é o santo dos animais protetor dos animais ele era bastante rico o seu pai tinha uma loja de tecidos ele vai largar tudo e vai viver tipo na floresta com os bichos depois conhece Santa Clara Santo Agostinho também teve uma vida toda na esbórnia na bebedeira depois ele vê um anjo e se converte acho que era mais ou menos isso então a gente tem as histórias dos santos e o São Bento ele é um que ele trata exatamente do demônio porque a igreja católica pelo que eu vi ela não fala muito do demônio ela não tem coisas nítidas do demônio é pra no seu catecismo na sua missa você fala muito assim da tentação fala-se dos endemoniados mas eu vejo que as linhas as vertentes evangélicas falam muito mais de demônios e também tem exorcismo nelas tem e é constante isso que é a diferença falamos dos cristãos católicos mas os cristãos evangélicos o exorcismo ali é mais preta por ter é mais acontece 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 com mais frequência o pastor tem mais facilidade mas está mais habilitado a fazer manifestar a diferença é essa o pastor ele faz manifestar e é interessante até que eu soube já de casos eu tenho amigos médiums que já frequentaram igrejas católicas e evangélicas e realmente eles veem a verdade naquilo existe uma grande verdade tem pastor que tem tanta força e ele consegue fazer o seu obsessor se manifestar então é e aí ele tira da maneira dele exorciza né e aí assim eu respeito muito assim o exorcismo tanto o evangélico quanto o católico apesar de não ser a minha crença e achei engraçado você falar dos 10 mandamentos porque tem uma brincadeira que a gente contava no colégio católico que a gente falava que estava invertido o 6 e o 7 a gente falava que o 7 era o não pecar contra a castidade antigamente e aí mas é mentira isso a gente que inventava a gente falava que quando o Moisés desceu com as tábuas ele falou o 7 não pecar contra a castidade aí ninguém gostou e aí a galera ficou corta o 7 corta o 7 aí ele cortou o 7 por isso que hoje o 7 tem um corte sim o 7 o numeral corta essa castidade eu não posso nem bater uma pelo amor de Deus não mas é uma brincadeira só isso não é verdade não vai me xingar mas é então é isso eu não sei exatamente esse detalhe do São Bento não mas a medalha dele é muito bonita eu acho você contou desse do cálice que explodiu é maravilhoso porque tem tem santos que passam por essas provações do demônio e tal e aí eu sempre vou me lembrar porque eu já eu já contei várias vezes histórias dele mas já ouviu falar do Padre Pio claro o Padre Pio lutava com o demônio e fazia exorcismos também ele lutava com o demônio fisicamente segundo o que conta a história vida e obra de Padre Pio na igreja católica nossa sensacional no livro Diário de Exorcista a gente conversou com um três padres foram as fontes mas um específico ele falou que ele teve o treinamento treinamento não ele ia ser escolhido o sonho dele era ser exorcista só que o Padre que ensinou ele falou assim calma eu tenho mais não sei quando acho que era mais dois candidatos e eu não sei só posso escolher um pra treinar então a prova de vocês vai acontecer na casa tal mandou eles pra uma casa e ele chegou atrasado ele foi lá era pra estar seis horas da manhã ele chegou às oito os outros dois padres já estavam lá fazendo os treinamentos ele tocou bateu lá na porta uma menina atendeu ele falou cadê os padres ele falou aí já está atrasado já estão lá dentro ele correu lá dentro resumidamente a primeira missão dele era pegar naquela casa um símbolo de fé pra ele usar pra exorcizar o primeiro como chegou antes dele pegou uma cruz que tinha lá e o segundo pegou um outro negócio ali que era uma imagem de uma santa e ele não sobrou nada aí ele andou pela casa andou andou e ele achou um peão uma torre de jogo de xadrez aí ele pegou e consagrou aquela torre falou isso aqui vai ser meu símbolo a segunda prova era alimentar um cachorro tinha um cachorro nos fundos da casa preso que o padre tutor tinha colocado e o cachorro estava louco possesso latindo e babando e tinha que alimentar e tinha que dar comida na boca do cachorro o cachorro mordendo e arranhando o primeiro lá ficou jogando tal 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 e era pros três fazer junto e aí eles não conseguiam colocaram no papel e o padre principal é isso que eu estou contando a história ele tomou várias mordidas mas conseguiu dar comida pro cachorro os outros meio que jogaram lá não garantiram que o cachorro comeu ele deu na boquinha do cachorro mas foi mordido foi e aí eu não lembro do terceiro terceiro whatever aí quando ele foi ele chegou de lá de explicar pro pro padre como que foi a experiência ele foi o terceiro explicar porque os outros dois já tinham explicado e saído aí o padre falou bom fiquei sabendo que o senhor chegou atrasado isso já conta ponto negativo como que o exorcista pode chegar o diabo nem tanto mas Deus tá lá esperando pra você ajudar é conta como foi ele narrou tudo aí ele falou você passou do teste aí ele falou mas por que ele falou bom primeiro ponto é que você pegou um objeto normal e consagrou o objeto os outros dois um pegou uma imagem de uma santa pegou uma cruz daquela casa que eram símbolos que já remetiam a igreja a fé ele pegou só que aquela casa vocês não pesquisaram mas aquela casa era uma casa onde ocorria abortos nem sei se pode falar isso ocorria mortes ocorria violência sexual e aquela cruz era usada pra coisas que eu nem vou contar pra você e o cara pegou como símbolo religioso e o outro pegou uma estátua de uma santa que eu nem vou falar o que eles brincavam de jogar lá de mirar naquela imagem é um lugar super profano você pegou um objeto que era usado pra jogar xadrez objeto normal e você consagrou dos três objetos o seu era o único que serviria realmente pra fazer um exorcismo porque os outros estavam todos imantados com o pecado e o segundo alimentar o cachorro isso serve pra todos nós um padre ou um pastor ou um médium ou uma pessoa como nós que somos pessoas normais a gente tem a função de cuidar de mesmo quem odeia a gente quem odeia e tá querendo nos atacar a gente não tem que só se afastar vou abandonar e vou tratar daquele cachorrinho bonzinho você foi o padre que alimentou e se arranhou e foi mordido sendo que os outros não então você é um cara que eu quero porque você vai ter que ajudar a expulsar demônios que são super agressivos e ajudar a tirar demônios de pessoas que muitas vezes nem católicas são é porque as vezes você vai exorcizar uma pessoa que ela ela normalmente já não gosta de padre e você vai então parabéns você teve mais caridade lembra que o Paulo fala fé esperança e caridade mas o mais importante dessas três é a caridade mais do que a fé uma fé sem obras e caridade é uma fé morta e aí ele falou e por último a última coisa que você é o escolhido que essa é indiscutível é que quando você entrou lá você foi atendido por uma menina e não tem menina nessa casa ninguém mais viu essa menina e você viu uma entidade maligna que estava presente naquela casa só você viu porque ele narrou a história como é que foi então você meu filho está habilitado para entrar para ser um exorcista isso está no diário de um exorcista no livro porque o padre contou que aconteceu com ele na minha análise então do que você está contando é porque esse padre tinha uma mediunidade ou uma sensibilidade aflorada a gente considera mediunidade o padre não fala essa palavra ele fala ele tinha ali Deus tinha colocado nele uma visão espiritual porque para os outros padres não entenderem porque assim um médium um espiritualista que tem uma sensibilidade ele vai pegar no objeto pegou na santa gente não não posso aqui tem algo estranho sabe como chama isso psicometria é você pegar em algo e gente isso aqui era usado para já aconteceu muito de eu levar pessoas lá em casa uma vez a rosa foi lá em casa a rosa maria jaques e aí ela chegou no meu quarto ela estava toda ai que legal sua casa bonita aí tinha uma boneca eu tenho essa boneca até hoje que é a chiquinha é uma boneca de vestido laranja e ela estava sentada na cadeira de balanço a rosa parou olhou parou de falar com todo mundo e foi direto a boneca aí ela começou oi querida e eu e o João assim ó já começou já começou aí eu assim o que que está acontecendo ela oi querida ai a senhora é muito boa aí eu assim senhora eu não falei nada para ela aí ela que legal ai você é muito linda não você é linda com a boneca e a boneca assim ó e a rosa falando e aí a rosa olhou ai tipo sabe parece quando você tampa o ouvido da criança fala de quem é isso aqui ela fez meio isso ela que linda ela entrou na boneca falou de quem é essa boneca daniel ai eu falei ah era de uma senhora eu ganhei de uma menina que trabalhava comigo a senhora chamava dona francisca ela faleceu e ela cuidava dessa boneca como filha ela temos que tirar tá impregnada aqui não falei nada Luciano nada nada e ela foi no objeto direto eu levei essa mesma boneca eu falei vou testar porque eu testo eu levei essa mesma boneca num episódio com o Edu Scarfon que também é médico participou do programa paranormais tem esse vídeo eu coloquei a boneca na frente dele aí ele ficava assim pra boneca aí eu falei ô Edu eu queria saber eu levei duas bonecas a minha boneca da Xuxi e essa a Chiquinha eu falei eu queria saber de qual dessas duas bonecas você sente energia ele Daniel essa boneca laranja aqui tá aqui desde o começo eu tô sentindo tem isso tem alguma coisa nela era de quem era de quem então quer dizer eles entendem eles num primeiro momento num primeiro contato eles conseguem ler é incrível isso eu acho demais de incrível eu fico ali no meio tentando eu não fico tentando o seu padre Quevedo ah não mas eu quero desvendar cada vez mais como é o nome disso que você falou psicometria se você tocar é psicometria se você só tá no ambiente é uma mediunidade geral ah o cara olhou pra boneca e viu um espírito ali ou sentiu de longe isso não é psicometria isso já é mediunidade geral agora tem médiuns que não enxergam nada de especial e não veem mas você dá um negócio na mão dele ele fala o passado do objeto fala dos espíritos fala de tudo é isso é psicometria no toque no filme do Chico Xavier tem uma cena que ele vai pro cabaré né puteiro muito bom né e aí o pai dele viu que ele era virgem que ele ainda não tinha saído com nenhuma moça meu pai queria muito me levar pro puteiro hoje eu vou mas não tem meninas mas ele queria muito era bom se eu fosse muito hétero se eu fosse muito hétero se eu fosse hétero porque eu muito hétero se eu fosse hétero porque meu pai ia me levar pro puteiro ia ser ótimo mas eu não fui era bom que os pais entendessem o que os filhos é logo e falassem bom você é o que viado então vamos ali vai ter um monte de menino bonito lá quando você fizer 18 anos mas a cena do Chico Xavier na hora que ele toca numa das meninas numa das prostitutas a menina leva um choque e é como um toque ela fala muito prazer aí o Chico Xavier pega isso tá no filme pega na mão dela e ela sente um choque mesmo ela faz tipo um negócio porque é um choque de realidades é um choque a menina ali trabalhando vendendo o corpo dela dos serviços sexuais vendendo não uma vez eu tive uma amiga que era prostituta ela falava eu não vendo eu alugo que é verdade é um aluguel não tá vendendo e aí depois eles rezam ali o pai dele toma um susto começa a ouvir um pai nosso ali corre e tá todo mundo de joelho quer dizer o Chico subverteu mas ambientes assim os médiums evitam ao máximo até motel tem médium que o cara começa a desenvolver a mediunidade ele para de ir em motel porque ele fala que a energia ali é muito carregada a energia básica a mais avermelhada que tem até dos chakras tá impregnado no lugar eles que enxergam esse tipo de energia eu não enxergo eu também não porque se eu enxergasse os lugares que eu vou eu não iria mais é o importante assim é sempre a pessoa buscar uma limpeza um reequilíbrio de algum jeito né não tem como ela ficar ausente disso mas o existe um ritual de exorcismo que isso aí é proibido na igreja católica mas foi usado no início na era medieval e esse que o cara que escreveu o livro comigo descobriu ele crucificava o exorcizado o cara possuído era crucificado obviamente não levantado mas ele era deitado ali os pregos eram batidos na mão e nos pés sim e aí era um meio de fazer com que o demônio sentisse a dor de Jesus de Jesus mas aí eu também já passei por questionamentos assim quando eu tava fazendo a pesquisa que falavam assim todo espírito que tá sendo exorcizado por um padre ele é católico o espírito o demônio e aí por incrível que pareça essa pergunta é imbecil parece ser imbecil mas a resposta é sim porque um símbolo religioso só faz efeito em quem tem fé naquele símbolo o demônio acredita em Deus o demônio acredita em Deus o demônio não é ateu o demônio acredita em Deus ele sabe que Deus existe então uma cruz pra ele tem muito poder o nome Jesus tem muito poder agora se é um demônio entrou ali um demônio que não é da praia do catolicismo é ideal que você detecte qual é a influência isso é uma sugestão se bem que a própria Mayra Rocha fala e muitas outras pessoas falam e eu acredito nisso que a espiritualidade não tem religião a gente morre Deus é um só também acredito nisso só que no centro espírita na casa espírita eu já vi obsessores de várias religiões o obsessor chegar na pessoa e falar assim desculpa eu não estou criticando nenhuma religião aqui mas eu tenho que falar o obsessor fala eu sou um padre que morreu e eu estou aqui para ofender vocês porque o espírita vai para o inferno vocês tem que parar é quase uma intolerância religiosa do além aí é engraçado que o orientador o médium o doutrinador o esclarecedor falava assim mas irmão você é um padre ele sou mas eu sou contra o espiritismo aqui vocês vão tudo para o inferno já vou avisando ele mas você tem consciência que você está desencarnado você morreu ele tenho eu morri mas eu vim aqui ele então mas você é o que? você é espírito ele sim eu sou mas Deus me permitiu vir aqui então é a teimosia né gente o cara é intolerante depois da morte não eu não acredito no espiritismo mas você é o que? o espírito mas eu não acredito mas também independentemente disso a gente tem histórias assim contrárias de as vezes um espírito que vem abençoar uma pessoa uma água até falar palavras numa palestra espírita ali o médium incorpora um espírito que é um padre ele fala irmãos quando eu estava vivo quando eu estava encarnado eu era um um padre Deus é um só e eu vim falar as palavras da bíblia que ele fala e é lindo é bonito e é abençoado porque Deus é um só se você começar a separar Deus ainda você enfraquece ele é inclusive tem tem palestras em casas espíritas quem for espírita pode confirmar comigo quem não é e tem curiosidade vá numa casa cardecista porque é muito bacana é os caras gostam de gravar às vezes vamos gravar aqui vamos trazer uns espíritos bem iluminados para gravar aí o médium incorpora um preto velho que teoricamente seria um espírito da umbanda da umbanda e aí o preto velho naqueles maneirismos falando com sotaque começa a falar coisas da mata e aí o médium fala assim irmão muito obrigado por você ter vindo mas a gente está procurando outro tipo de orientação aí o Pedro Velho pede desculpa humildemente e vai embora cinco minutos depois vem aquele médico italiano falando coisas evoluídas e de Deus e de caridade e de Jesus e eles falam muito bom muito obrigado gravamos anotamos tudo qual o nome do senhor ele fala eu sou aquele preto velho que tinha vindo cinco minutos atrás é que aquela encarnação eu prefiro do que essa aqui aquela é mais recente mas eu vim nessa para vocês poderem me escutar porque meus amigos a verdade isso aí é fato real qualquer espírita pode confirmar que todo mundo conhece essa história isso aí é fato real caramba e ele consegue escolher a encarnação dele alguns escolhem alguns escolhem tem espíritos que falam assim o espírito da casa tal ele é um caboclo porque foi a encarnação que ele mais evoluiu mas a última vida dele ele foi um brasileiro médico que morava em tal lugar médico cientista sei lá o que então tem isso muito no espiritismo mas não é caramba que incrível não é tão falado é muito bacana você falou agora desse padre e a gente acendeu um alerta polêmica de intolerância religiosa o que eu ouço muito Luciano nas minhas redes sociais claro assim eu ouço muito mas não é a maioria porque a maioria dos meus seguidores em todas as redes tanto no tiktok que tem 5 milhões como agora no instagram que tá subindo nossa divide um pouco aí galera que tô chegando aos 600 mil logo logo vou bater um milhão lá também então me sigam lá no insta danpireslenda sigam o Luciano também oficial 7 além exato oficial 7 além mas não é pra vocês seguirem ainda calma fica aí daqui a pouco você vai seguir anota aí depois você vai mas o que eu percebo que é muita gente mas não é a maioria mas é bastante gente que fala o seguinte nesse sentido de intolerância religiosa gente pelo amor de Deus espírito não volta tudo é demônio né eu ouvia muito isso de pessoas evangélicas o catolicismo ele meio que eu já cheguei a perguntar pra padres parece que eles não querem tipo ah não não só falar vamos falar de Deus ah mas o demônio ah mas o demônio tipo não importa muito o demônio o demônio ele vem como uma tentação ele vem como uma e de espírito a igreja católica não fala então estamos a gente falou isso no outro né estamos estão todos dormindo ainda vai ter o juízo final ainda vai ter e tal total mas para algumas vertentes evangélicas se não para a maioria delas tudo o que não é Jesus que é o maioral que é o Deus que é né todo poderoso eu não sei se eles consideram que eles são os mesmos mas Jesus é o único santo para os evangélicos tudo que não é Jesus é demônio você já ouviu isso também claro isso aí eu respeito os evangélicos mas é uma coisa que eu discordo por exemplo a gente falou aqui dedicamos aí minutos para falar de São Bento São Bento para eles é então São Maria é não é não são santos nossa senhora não é santo não é santo São Bento é um homem é estou falando que é agora se por exemplo em Fátima eles tiveram a visão de Nossa Senhora de Nossa Senhora de Fátima os pastorinhos né os três viram Nossa Senhora que eles chamam de Nossa Senhora de Fátima porque o local se chama Fátima mas é Maria que eles viram é Maria mas tem uma brisa disso aí sabia inclusive eu vou receber no próximo Lenda Cast eu vou entrevistar o Edson Boaventura que ele é ufólogo ele fala que a aparição de Fátima foi uma aparição alienígena muito bom mas assim independentemente disso alguém que não acredita em Santos diz que é demônio eu vim aqui conversar com com você ah eles dizem sim não teve agrediram estátuas chutou a santa lembro disso lembro disso obviamente assim ninguém está dizendo que Deus é aquela imagem assim como eu tenho aqui um símbolo religioso o que torna isso poderoso é a minha fé e não uma coisa mágica que é é só que assim como o exemplo que eu dei do padre que é da história que ele contou uma cruz toda cruz é santa acabei de dizer que não porque o cara achou uma cruz ali que era usada para coisas ruins e o cara pegou uma peça de um jogo de xadrez e consagrou então aquilo se tornou tornou santo meu amigo agora dizer que tudo é demônio é mas eu entendo eu entendo sabe porque a pessoa ela tem que ser fiel àquilo que ela acredita ela tem a bíblia lá e ela interpreta que aquilo é dessa maneira então mas a gente passa por um impasse porque por exemplo teve um vídeo que viralizou recentemente acho que foi em 2023 que um pastor estava de frente com uma mulher esse vídeo tem na internet é muito fácil de achar ela estava com o cabelo na frente dela assim até o Gilmar que é um cartunista que eu adoro ele fez um cartoon falando que ela era Samara que ela estava realmente e ela começa a fazer assim e aí ele começa quem que está aí aí ela fala eu sou a Pombagira e aí ele fala é um demônio da Pombagira e para os umbandistas para os candomblensistas a Pombagira não é um demônio isso é um desrespeito então mas aí a gente está falando por que eu estou falando que existe um impasse porque assim eu entendo que por exemplo o evangélico os evangélicos tem todo o direito digamos assim religioso de falar não tudo que foge de Jesus é demônio beleza dentro da igreja dele ele vai fazer o culto dele lá eles vão estar lá com pessoas que acreditam que isso é um demônio e eles vão estar lá só que a partir do momento que isso sai da igreja e você bate na porta do outro e fala ó Pombagira é demônio Exu é demônio Maria mãe de Jesus caramba já ouvi igual você falou para muitos não é demônio isso aí o único santo é Jesus então vai existir sempre esse impasse é polêmico isso mas é porque as religiões elas têm as suas vertentes então por que eu falo que é um impasse porque ao mesmo tempo que a gente respeita a visão deles mas também é uma linha bem pequena de intolerância religiosa é porque assim eu vim aqui até falei falei acho que para você e falei no pó de brisa sobre Babadi ah Babadi é um é um avatar dos hindus que o Paramahansa Yogananda trouxe primeiro que eu nem falei a minha crença apesar de que eu respeito também e acredito em parte em muita coisa do Paramahansa Yogananda mas no corte ali que eu estou falando do Babadi muitas pessoas atacaram que não isso é um demônio ainda não falaram nem não existe podia falar não Luciano você está viajando esse cara não existe é lenda não falaram é o demônio que as vezes já taxaram o problema aonde que vai o problema quando eu falo assim quando eu encontrar uma imagem do santo desse cara do Daniel eu vou destruir eu vou quebrar porque é o demônio eu tenho autoridade para quebrar o demônio aí quando eu for numa casa e a casa for desse serviço eu vou quebrar quando eu encontrar uma pessoa vestida com a roupa eu vou falar eu vou bater eu vou bater numa pessoa que estiver usando uma roupa que é um sacerdote de uma determinada crença e isso já é um absurdo agora falar a pessoa pode falar contanto que ela não desrespeite falar que é um demônio é desrespeito as religiões que se situa aí Candomblé Umbanda eles acreditam em incorporação de orixás ou incorporação até de Eguns que são espírito dos mortos em festas dos Eguns que não é possessão então assim tem incorporação são religiões espiritualistas não são espíritas que o espiritismo é a criação do Kardec é uma palavra que nem existe inclusive não existia antes do Kardec e é um erro é um erro uma aliteração que ele criou e aí o que acontece você chega e fala como é seu nome demônio e ele falar é uma coisa que é antiga só para você ter uma ideia quando Roma dominou a Europa começou a dominar crescer a expansão e ela já era católica quando a Roma já era católica nesse momento todos os deuses das outras religiões passaram a ser demônios nós fomos chamar de demônio então assim chegamos naquela tribo eles adoram o santo o santo guaxinim sei lá e aí tem uma estátua de um guaxinim o que esse guaxinim faz ele é muito bom ele ajuda a gente na colheira estou inventando aqui não é demônio como é nome dele é tal todos os nomes que a gente considera demônio mamon baal baal era um deus uma divindade suméria eu nem tenho tanta propriedade eu estudei um pouco sobre demonologia mas tem gente muito melhor que eu para falar sobre isso mas muitos demônios consideram demônios era porque era de outra religião e a igreja católica fez tão legal essa questão de sincretismo que ela abraçou então ela falava assim que dia que é tua festa que festa é essa aí que está tendo que todo mundo vai é uma festa que a gente chama de solstício que é no dia 25 de dezembro que é quando nasceu o nosso Deus vai virar natal porque a gente sabe que Jesus nasceu no dia 25 mas aí então é sincretismo então ao mesmo tempo que eles sincretizaram aquilo que não dava para lutar contra eles demonizaram aquilo que dava então eu vejo você tendo muito sucesso e eu falo eu sou contra a sua religião eu falo Daniel faz sucesso porque ele vendeu a alma para o demônio eu vejo você tendo muito sucesso você é da minha religião eu falo Deus abençoou eu vejo você tendo um fracasso e você não é da minha religião eu falo está vendo Deus está castigando eu vejo você fracassando mas você é da minha religião é um momento de provação é perfeito então um momento de provação mas ele vai sair dessa porque o nosso Deus é maior então assim gente para para de julgar e por que a gente chegou nesse sentido porque a gente estava falando muito de exorcismo e é o tema do podcast de hoje mas a gente percebe que muitas vezes demônio é apenas o Deus do outro sim é o Alus Mabus que eu citei um nome aqui eu sou muito bom nisso gente alguém tem que me contratar eu sou bom de pegar uma coisa e transformar sabe a palavra quiz sim o quiz foi isso nos Estados Unidos dois amigos fizeram uma aposta um falou eu duvido você transformar uma palavra em uma coisa útil que o americano use e o cara usou a palavra quiz ele fez a palavra quiz se tornar uma palavra conhecida e um dia eu fiz a palavra Alus Mabus se tornar uma palavra conhecida é muito bom esse nome não mas não é inventado por mim eu li uma profecia do Nostradamus em que ele fala que tem o Alus aí depois Mabus aí eu juntei as duas palavras e criei Alus Mabus aí eu enganei meu irmão lá numa história longa que fez até ele criar o site Boca do Inferno eu criei como se fosse uma história verídica desse demônio Alus Mabus meu irmão acreditou aí eu comecei a usar esse nome de demônio pra tudo usei no diário do Exorcista e hoje até na Wikipedia tem gente falando desse demônio e eles põem como mitologia miliciana mitologia miliciana meu pai você criou uma mitologia mas as pessoas não falam que sou eu eu não sei eu tô curioso pra quem editou e colocou mitologia miliciana miliciana que incrível porque eu não fui a pessoa não falou pra mim ela pegou do livro ali e pôs Alus Mabus que é um demônio que não existe gente pelo amor de Deus é que tem gente que não dá pra conversar eu tenho seguidores que assim eles ouvem 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 a gente falando de que ó o deus do outro não é um demônio não é o caminho a verdade a vida não é só pra Jesus só de Jesus esse mérito talvez seja pra você mas pro outro talvez não seja tem países que nem ouvem falar de Jesus então quer dizer a gente precisa entender um pouco que talvez o deus do outro ele não é um demônio pra ele ele é o deus quer dizer o deus do outro ele é um deus pra outra pessoa né e pra você ele é um demônio então eu acho que a nossa postura mais correta seria a gente tentar conversar discordando ó na sua religião ah então na sua religião essa entidade aí pra mim a gente não cultua né pra nós pra nós ele é um demônio sabe mas eu super respeito eu não quero ficar brigando com você porque isso vai existir mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque já são vários casos que eu vi na internet teve um caso que eu vi uma vez de um cara que tinha uma uma imagem de nossa senhora parecida assim no bar dele a mulher foi lá e quebrou e quebrou a imagem não tem até uma parada assim você é muito bom muito satisfatório você conhecer a religião dos outros por curiosidade mesmo é senta e conversa eu fiz isso quando eu tinha 18 anos e fiz depois pra escrever o diário do exorcista senta e fala qual é a sua religião o cara fala shintoísmo que é uma religião japonesa budismo hinduísmo em vez de você falar ai meu deus tipo vai conhecer quando o héctor babenco morreu passou um filme dele na globo chamado meu amigo hindu que conta a história verídica de quando ele ficou internado doente do lado de um garoto hindu que também estava doente ele conheceu o garoto e ai eu falei pra um amigo meu ultra católico vai passar um filme do babenco você vai ver ele falou eu não por que a hindu eu não gosto de coisa hindu eu não posso ver coisa hindu porque eles acham que meu amigo abra seu coração só pra falar uma coisa também eu tenho uma parente muito próxima não vou falar o nome dela que ela não me autoriza que fundou uma religião ai a dona Gertrude que é louco brincadeira ela fundou uma religião e a religião dela tem um monte de ritual ela fundou uma religião e ela já tem ela é famosa tem um monte de seguidor tem um monte de templo tem um monte de coisa e olha o que acontece eu conheço pessoas que estavam perdidas na vida não tinham nada e uma filha a filha dessa pessoa especificamente que eu estou pensando agora tinha uma doença fatal que essa minha parente curou de acordo com a religião dela você tem coragem de chegar pra essa moça que a filha foi curada e falar foi o demônio que curou o demônio cura o demônio cura a bebedeira porque já falaram que no centro espírita é o demônio que está eu já vi tanta gente largar alcoolismo largar outros problemas ser curada então assim como você pode dizer que lá está o demônio o demônio não faz isso o que eu sempre tenho comigo é o seguinte a pessoa que ela é muito porque a maioria das pessoas elas não querem ouvir não, mas olha vamos entender aqui o hinduísmo vamos entender o espiritismo vamos entender os evangélicos vamos entender o catolicismo não não quero só Jesus salva ele é o caminho a verdade e a vida e não sei o que não sei o que então esse tipo de pessoa eu tenho na minha cabeça que não adianta então fala tá bom então tá bom é bem aquele meme ai mona então tá sabe então tá então tá bom se você não quer discutir não quer falar eu mesmo você acredita na existência do demônio Luciano eu ia falar que eu Daniel Pires também não acredito eu Luciano não acredito eu acredito em espíritos que são mais ou menos evoluídos ou esclarecidos e olha porque que eu não acredito primeiro Deus a pessoa tem que se perguntar Deus é infinitamente justo e bom é ou é ou não é é gente é Deus é infinitamente justo e bom se ele é infinitamente justo e bom ele não pode criar novas categorias de seres todos tem que ser iguais ah você está dizendo então que Deus criou todo mundo igual e tudo igual sim então porque as pessoas são diferentes tem gente que nasce de um jeito de outro social de saúde tem animal tem todos são espíritos em estágios diferentes de evolução é isso que o espiritismo acredita então assim ah você é mais rico que eu não é porque Deus prefere você Deus não tem preferidos é você tem as suas lutas e o seu aprendizado eu tenho o meu é ah mas tem demônio tem espírito que é tão inteligente porque existem duas réguas a da inteligência da moral existem espíritos tão inteligentes mas com baixa moral tão baixa que eles tem inteligência para ter poderes eles conseguem manipular energia e eles tem moral baixa esses daí praticamente é o que você chama de demônio é espírito é seu irmão que um dia vai evoluir um dia vai evoluir vai estar do teu lado lá no sei lá onde nosso lar agora tem gente tem uns que são altamente evoluídos moralmente mas não são tão evoluídos intelectualmente esses daí são como se fossem santos eles não são manipuladores de energia nada disso eles não tem os poderes que os demônios tem mas eles tem a moral tão elevada que eles são inatingíveis eles são a moral é a ferramenta é o escudo mais forte que existe e tem aqueles que tem a moral mental e o intelectual evoluídos esses são os que as pessoas chamam de anjo nossa é um anjo não é um espírito com altíssimo poder intelectual então ele manipula energia manipula sabe tudo e ele tem a moral elevada e olha que engraçado você acredita em livre-arbítrio eu acredito só que o livre-arbítrio é que nem adulto e criança quem tem mais livre-arbítrio um adulto ou uma criança um adulto porque o adulto pega a chave do carro o adulto pega eu se eu quiser pego o meu dinheiro e compro o que eu quiser a criança ela está presa no cercadinho dela ali só que eu sou obrigado a fazer coisas sociais que a criança não é eu sou obrigado a pagar contas eu não posso tirar roupa aqui eu não posso fazer coisas que um bebê pode fazer eu não posso chorar espelhar cagar na calça qual é a resposta quanto mais livre-arbítrio você tem mais você vai fazer o certo então isso é óbvio o livre-arbítrio não dá direito de você fazer coisas erradas dá direito pode até dar mas você faz o correto você não vai fazer errado então isso que é bacana então os espíritos eles vão evoluindo intelectualmente eles começam a agir corretamente mas tem aqueles que moralmente não são e são considerados demônios então pra mim não existe demônio existem espíritos de baixíssima moral e esses são perigosos porque eles conseguem ter legiões que trabalham pra eles conseguem fazer mil coisas terríveis pra quem eles odeiam e se a gente for fazer um paralelo espiritual e humano a gente percebe que a humanidade vem evoluindo eu faço uma análise positiva da evolução da humanidade também eu percebo que tem muita gente que fala não a evolução a sociedade está perdida a humanidade está perdida mas gente se a gente for fazer um parâmetro global olhar de cima a gente vê os crimes que aconteciam no passado tivemos escravidão escancarada tivemos nazismo escancarado tivemos guerras absurdas a gente ainda tem guerra a gente ainda tem escravidão velada a gente ainda tem homofobia mas está melhorando eu com meus 38 anos se eu falar de questão de homofobia eu não podia falar que eu era gay há 20 anos atrás que eu ia levar uma maçã ansada na cara como eu levei lá na escola do Fioravante levei uma maçã ansada na cara porque eu era gay entendeu hoje em dia legal então aparecendo as novas sexualidades as novas então assim a sociedade a humanidade ela está evoluindo o meu olhar é um olhar positivo as pessoas eu concordo 100% e assim as pessoas elas eu tenho muitos amigos assim amo esses amigos mas desculpa vocês estão errados essas pessoas que falam antigamente era melhor elas estão sendo a pessoa ela está na verdade sendo remunerada remunerada ou pelo menos ela está sendo coagida sem saber por quem perdeu o poder quem perdeu o poder fica assim fala que antigamente era melhor porque antigamente eu podia dar um gritão com a minha mulher e mandar minha mulher lavar a louça isso agora se eu der um gritão ela dá dois em mim e sabe assim ela vai se eu agredir uma pessoa a pessoa tem direitos e antigamente não era assim então quando toma muito cuidado quando alguém fala antigamente era melhor eu sou muito velho eu sou uma múmia vai por mim eu vivi antigamente e eu sei que era bom em algumas coisas e muitas vezes é o saudosismo falando mais alto eu tenho um amigo que fala assim eu tenho saudade das locadoras de vídeo pelo amor de Deus eu adorava ir na locadora mas é uma época que morreu morreu eu falo assim era tão gostoso ir de sexta-feira na locadora pegar um monte de filme para devolver na segunda é mas quando não tinha o filme ficava a puta da vida e aí você rebobinava o filme esquecia de rebobinar perdia ponto pagava muito mas era uma fase gostosa eu falo para os meus filhos eu tenho saudade disso não hoje em dia tem streaming é bem melhor é muito mais fácil entenda saudosismo sabe seu pai era saudosista da época anterior eu acho que eu discuti isso aqui inclusive já falando do filme Meia Noite em Paris porque sempre assim você volta no tempo e encontra uma pessoa do passado que fala antigamente era melhor e sempre vai ser assim eu vi uma charge assim que chega até no tempo da caverna porque vai voltando 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 sempre vão falar os valores mas não é quem está bancando isso é quem perdeu o poder quem perdeu o poder fica inventando não fala que antigamente era melhor meus amigos a música olha só hoje em dia eu sempre fui roqueiro amo rock a minha praia é rock de todo tipo só que eu fui aquele cara que quando tocava outro tipo de música eu falava assim na minha adolescência isso não é música que nojo hoje eu tenho saudade dessas músicas ó eu lembro quando tocou Claudinho e Buchecha no rádio e meus amigos falavam olha que porcaria de música hoje esses amigos que são reacionários roqueiro de cabelo comprido e conservador não sei como pode ser roqueiro e conservador o cara vira e fala assim eu tenho saudade de Claudinho e Buchecha porque aquilo é que era funk o funk de hoje é uma porcaria os filhos desses caras vão falar vão gostar de coisa que vocês nem imaginam e aí vocês vão ter saudade do funk de hoje então assim vocês vão ter saudade de tudo de hoje quando fala do clássico tem que esperar afastar um pouco é espera passar o tempo e você fala o que era bom o que era ruim daquela época não dá pra você olhar um filme novo e falar nossa estragaram olha só eu não vou falar mais disso que eu fico nervoso eu também fico só pra matar esse assunto tá passando agora uma série que se chama Senhor e Senhora Smith que é refilmagem é uma série tem até o Wagner Moura e aí o casal principal Senhor e a Senhora Smith que num filme anterior foi o Brad Pitt e Angelina Jolie lindos agora é um ator negro e uma atriz asiática alagração estão metendo pau e aí quando você encontrar alguém falando eu prefiro o original pergunte pra pessoa o original de 1940 porque a pessoa não assistiu o de 40 e pouco acho que é 40 assistiu só Angelina Jolie com o Brad tá achando que esse é o original boneca não é não você não assistiu o original é já fico nervoso eu também fico nervoso mas ainda bem que você é um cara quando você tem? eu sei o 100 e não você não fala você não pode falar lógico que eu falo eu tenho 48 anos 10 anos a mais que você hoje é dia 6 terça-feira sábado dia 10 eu faço 49 todo mundo mandando presente pra minha casa pix por favor pix e 7 além mas ainda bem que você é um cara não reacionário porque isso que você falou é muito forte a pessoa perde poder aí ela vai falar que antigamente é melhor ela vai falar isso e também a gente pode falar fazer um paralelo com o demônio o demônio ele vai o demônio ele vai perdendo força com o tempo que vai passando porque a gente vai percebendo que as maldades vamos falar sem tirando a parte espiritual as maldades são feitas pelos humanos tem coisa que até o demônio pega um caderninho ali e fala nossa olha o que esse cara fez isso daqui essa maldade eu não conhecia eu não sei você que falou isso não sei então quer dizer o demônio ele vai sumindo porque a gente vai percebendo que nem tudo é demônio cara é assim eu tenho duas filhas e dois filhos todo mundo ali tem direito de pensar o que quiser nunca forcei nada sempre mostrei o melhor caminho e graças a Deus os três maiores que o outro é um bebê então não dá pra saber ainda mas eles tem boas escolhas que me dão satisfação e são felizes que é o principal as boas escolhas que eu digo é escolhas de caráter não é escolha de política não é escolha de sexualidade que isso não é escolha a pessoa que nasce então assim eu eu sou tiozão dos anos 80 que eu adorava e fiz eu sou campeão eu fui né na verdade campeão de humor negro e assim hoje em dia eu não faço mais mas eu não faço porque meus filhos não acham graça então as vezes eu me pego falando uma piadinha besta meu filho nem o meu filho mais velho é minha filha do meio assim porque é nova tem 11 anos ela vira assim e fala pai e eu me toco e falo olha que piada escrota que eu fiz outra coisa hoje em dia eles falam assim nossa que coisa do demônio educação sexual nas escolas meu amigo é a melhor coisa que tem é um filho e uma filha saber que não pode ser tocado saber o que é um assédio saber como uma pessoa engravida isso aí não é isso aí não é errado agora antigamente no meu tempo e pra trás isso aí era escondido não conte que é coisa do demônio falar dessas coisas mas aí a gente também tem uma outra via vai dar uma olhadinha em quem faz isso é é sempre a galera a galera dentro de igreja não a galera de dentro de igreja a galera religiosa não é uma galera que chega e fala eu sou o demônio eu vou fazer isso não é uma galera que às vezes é um padre é um pastor não é querendo polemizar mas isso existe gente é uma pessoa de dentro de casa então quer dizer muitos aí que estão fantasiados são os verdadeiros demônios né sim e você disse tudo com o avanço do tempo as coisas vão se esclarecendo hoje não dá pra esconder muita coisa a internet ajudou muito nisso isso eu assisto uns desenhos eu assisti tudo quanto é tipo de desenho que você imaginar porque eu tenho tanto filho de tanta geração que eu já vi tudo quanto é tipo de desenho desde o caverna do dragão até o coragem eu ainda assisto desenho agora hoje em dia com o menor então assim pra vocês terem uma ideia tem desenho que é super moderno super progressista então acontece de ter coisas que meus amigos reacionários ficam chocados eu tenho um amigo que o filho dele eu tenho doado filho que o filho só assiste desenho da minha época ele fala, meu filho assiste He-Man antigo caverna do dragão eu falo, mas não põe nem o He-Man novo não, porque o novo é lacração a menina lá ela é toda poderosa e luta mulher tem que ser salva não luta não meu amigo mulher faz o que quiser então assim eu fico acompanhando isso e eu vejo que ajuda a criar esclarecimento não ajuda a poluir nada não ajuda não tá criando perigo pra nada não tá criando gente frouxa tá criando gente mais forte inclusive quando as coisas são ditas claramente é mais forte quando você pode ser você mesmo você fica mais forte quando eu posso saber quem é você realmente eu fico mais você e eu ficamos mais forte agora se você tivesse que esconder uma coisa de alguém e eu não saber quem você é realmente essa mentira essa tensão da sociedade ela enfraquece além disso não tem coisa pior do que a mentira e nada contamina a gente não precisa se preocupar ver uma coisa na televisão não vai te tornar assistir casal ou um erótico não vai contaminar ah mas se fosse assim eu seria hétero só viu que o hétero celular e com a Cláudia Raia trocando uns amassos nossa aí já estão ultrapassados os pensamentos e aí eu sempre também fazendo um paralelo são os nossos demônios né a gente tem que colocar luz nos nossos demônios pra ele fazer ai a gente tem o que você quer aqui vamos conversar pra gente chegar num acordo porque quanto mais a gente conhece os nossos demônios e as nossas sombras mais a gente sabe como eliminar eles ou na verdade o meu terapeuta eu sempre falo dele fala a gente não vai eliminar os nossos demônios a gente vai aprender a andar com eles isso e dominá-los vai fazer uma amizade ali fazer uma amizade quando você não pode assumir qualquer coisa sua não é só sexualidade qualquer coisa aquilo cresce de um jeito ruim e se torna um demônio aí vira um problema eu conheci recentemente uma pessoa que uma moça eu trabalhei com ela que ela tinha aquelas coisas pra trabalhar ela mesmo falava eu tenho que remoer porque ela não teve essa abertura em casa então assim é tão bom você ter não vai mudar nada não vai estragar nada então as vezes é o nosso ego de pai e mãe que que trava aquilo no filho quero que o filho faça isso ou aquilo quero que sejam felizes e conheçam seus demônios pra saber dominá-los Luciano seria um uma heresia seria um pecado trazer você aqui a gente não falar pelo menos minimamente de Sete Além e a gente conversou nos bastidores de que possivelmente teria uma história um relato de possessão em Sete Além sim só aproveitando pra falar de Sete Além que é a nossa praia principal aqui recentemente eu lancei vou te mandar um exemplar uma revista de Sete Além eu peguei 10 relatos eu vi isso 68 páginas 10 relatos é digital só e eu peguei uns relatos bem legais alguns não são totalmente Sete Além mas são bem de terror só relatos enviados pra mim então assim quem quiser comprar eu deixo até aberto aqui boa entra em contato comigo ou entra no site www.setealém.com.br no link revista a pessoa compra e aí e também pode me mandar uma mensagem por celular e comprar ali a revista além de ajudar o canal ela tem contato com esses relatos bacanas eu tenho um relato que me mandaram que realmente ele não é de Sete Além não está nessa revista os da revista são muito legais são 10 eu não vou falar deles aqui mas esse que me mandaram é de possessão de que envolve Sete Além eu sinto que envolve em algum momento mas eu não vou vou deixar pra você no final que eu acabei de contar você fala onde está Sete Além ali porque a pessoa não citou a palavra mas a gente sabe que não precisa citar a palavra Sete Além está lá resumidamente esse cara ele mora no ABC Paulista morava na região ele saiu de lá minha também ele conheceu uma garota ele estava super apaixonado fez faculdade e a moça trabalhava ali num determinado lugar como estagiária e uma moça super católica super religiosa ele ia na casa dela ele até se espantava que os pais dela eram super extremamente ritualísticos em relação ao catolicismo mas eram pessoas boas são pessoas boas então ele só que lá tinha todo um respeito ali da religião orar rezar antes de comer de comer a comida pelo amor de Deus todo um traje toda uma tradição tudo certinho e elas todo mundo ali batizado primeira comunhão crisma tudo certinho todo iam na missa frequentemente o padre frequentava a casa e ele se apaixonou tanto por essa moça que ele falou meu vou casar com ela pediu em casamento ela aceitou pediu pro pai a mão dela o pai aceitou essa história não é tão antiga mas hoje em dia a gente não pede mais mão pra pai mas ele foi pedir porque o pai fez questão mas como eu falei o pai não era ranzinza só era tradicional em relação a isso aí começaram a fazer os planos de casamento tudo bem rolando bem até que de repente quando foi se aproximando lá os meses próximos ao casamento a garota começou a ficar estranha vamos chamar ela de bárbara ela começou a ficar esquisita ficar mais fechada menos carinhosa menos receptiva ficava quietona não respondia muito as coisas do marido do futuro marido ele estranhou um dia o pai da moça chamou e falou assim o que está acontecendo com a minha filha chamou o cara para uma chincha assim ele falou nada não fiz nada calma calma você está pensando que eu não não fiz nada ele não não isso não é que ela não só está esquisita como eu tive uma briga com ela porque o senhor brigou porque ela começou a levar uns gravetos para o quarto dela começou a acender umas velas a gente não acende vela em casa quer dizer até acende mas acende para o santo a gente não acende assim à toa ela começou a fazer umas rezas diferentes ela está atrasando para o almoço para não pegar a hora da oração da reza no dia que ela pega ela faz de mau humor faz de qualquer jeito o que está acontecendo aí o próprio noivo falou pois eu sinto também que a Bárbara está estranha ela também comigo ela está fria mas ele achou que não era motivo para nada foi se aproximando do casamento chegando perto ali faltando ali uns 3 2 meses a Bárbara falou quero mudar umas coisas no casamento o que a música quero que seja menos essa quero que seja uma música tal menos música decoração a gente já pagou mas vê lá se dá para fazer uma mudança na cor das flores começou a dar umas opinião meio esquisita até o cerimonialista falou mas ninguém escolhe essa aqui é a última é a opção mais brega mais esquisita que tem mas ela quer até a moça falou assim inclusive por mim eu nem faria na igreja mas vou fazer porque meus pais são muito religiosos aí o marido o futuro marido falou poxa mas você também era eu nem sou estou me convertendo ao catolicismo por sua causa porque que você não quer mais fazer não não vamos fazer na igreja católica mas sabe por mim eu estou meio desgostosa com essa religião eu tenho conversado muito com uma amiga minha lá no trabalho eu vou almoçar com ela todo dia lá no café que tem em frente ao trabalho no café literário a Milena e ela me fala coisas ela abriu minha mente sobre religião e eu acho que eu estou meio que tapada quanto a isso quanto a Deus o cara falou Milena eu nunca nem ouvi falar nessa sua amiga você nunca me falou dela agora eu fiquei com ciúme o que essa Milena fala quero conhecer a moça falou claro vou te apresentar a Milena quando você quiser vai lá no meu trabalho a gente almoça nós três ali no café no café literário em frente ao trabalho onde eu sou estagiária aí o cara falou tá mas aí ele não queria muito almoçar lá com a moça ele não foi aí a moça ainda falou assim inclusive tem uma mudança importante eu não quero mais aquela minha melhor amiga de infância como madrinha do casamento eu quero a Milena a Milena e o namorado dela a Milena como madrinha e o namorado como padrinho ou então coloca um parente seu como padrinho mas a madrinha vai ser a Milena a madrinha principal o cara falou caramba mas eu até entendo colocar essa Milena mas tirar a sua melhor amiga a sua amiga de infância porque assim eu já vi altar que tem um monte de padrinho e madrinha até ganhar mais presente não é melhor a gente colocar ela com outro casal a noiva futura esposa falou tá bom pode até colocar mas eu não quero que a Milena deixe só que eles tiveram uma briga porque as mudanças da moça na intimidade no jeito dela agir foram tão acertidas tão exageradas tão que o cara acabou discutindo com ela não foi uma briga ai pra terminar mas aquela briga que termina meio ah tá 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 vai pra lá que eu vou pra cá nem sei nem tô mais com vontade de casar com você ele foi pra um canto ela pro outro e o pai da moça falando pra ele meu minha filha tá estranha porque agora ela tá ouvindo umas músicas esquisitas fazendo uns rituais lá no quarto vixi ai o cara falou não impossível vou ligar pra ela ele ligou eles reataram ah tá tudo bem me desculpa ai a menina até falou eu briguei com a Milena não quero mais ela não quero mais ser amigo dela ela não vai ser mais madrinha vamos casar falta aí um mês pra gente casar desculpa vai voltar tudo ao normal e nesse último mês voltou mesmo dia do casamento o cara lá no altar esperando a noiva o pai trouxe a noiva com aquela cara de bulldog quando ele entregou a noiva e foi cumprimentar o noivo ele cochichou no ouvido assim ó fica de olho que a Bárbara tá estranha tá estranha de novo o cara falou tá tudo bem amor a mulher falou tá tá aí eles ficaram diante do padre quando o padre ia começar o padre começou a fazer aquele aquela introdução de ah o casal conheço há muito tempo ela vi pequenininha ai adoro o casamento casamento é coisa linda eu não casei porque sou padre mas é e essa parte tava tudo bem nessa parte eles até deram risada e a moça com o véuzinho dela na cara falou obrigada viu amor ele oxe obrigado por quê por você permitir que a Milena fosse madrinha ela tá ali no altar tô muito feliz o cara olhou no altar falou não tem Milena nenhuma lá ela falou tem sim a Milena tá lá você não tá vendo e ele olhava pra esposa dele quando ele olhava de rabo de olho ele via uma figura alta com uns dois metros e meio de altura feminina de roupa preta esvoaçante mas de canto de olho quando ele olhava diretamente tipo visão periférica isso e ele via de frente ele não via nada mas de visão quando ele olhava pra esposa pra futura esposa ele via ele já começou a ficar com medo quando o padre começou a dar as bênçãos do casamento a moça começou a ter uns sons estranhos não era nada assim demoníaco era de passar mal de entortar a cabeça de virar o corpo de dar umas estraladas no braço isso aí não é demoníaco oh my god o cara não pensou em demoníaco ele pensou em sei lá doença até que nos convidados começou a vela atrás vomitar uma criança chorar cachorro na rua latir e todo mundo começou tiveram ali uma tensão e aí esse cara conta e essa parte aí como eu ele disse que até saiu na imprensa mas eu já procurei não achei mas é que eu sei mais ou menos o tempo que passou vou te passar fora do ar você pesquisa eu não achei você é do ABC talvez você ache ele disse que saiu na imprensa lá do ABC ele ficou indignado com aquilo da esposa tá tendo aquele ataque da pessoa na plateia tá tendo ele levantou o véu e disse que a esposa tava super pálida magra com os dentes quadrados assim meio abertos exagerados e o olho arregalado e ela tava feliz sorridente e gargalhando assim meio que tendo um espasmo feliz e ele ficou amor o que você tem balançando ela aí a mãe dela desmaiou no altar a noiva saiu correndo a mãe dele desmaiou a mãe e o pai dele ficaram passando mal ele foi socorrer os pais ela fugiu casamento cancelado o padre falou gente não tem como a mulher passou mal aqui o resto deve ter ficado impressionado mas ele ficou na cabeça não foi isso não foi que a minha esposa tinha alguma coisa a mais não foi o fato só dela passar mal ela devia estar possuída porém quem viu de fora falou que foi apenas uma mulher passando mal e as outras pessoas meio que no embalo isso acontece de histeria coletiva já vi gente que desmaia histeria coletiva um passar mal todo mundo desmaia vomita tem diarreia por fim ele não achou a noiva dele ele correu atrás dela não achou e aí quando ele me mandou esse relato isso tinha acontecido fazia uns três meses e ele já faz tempo esse relato já recebi faz tempo quando aconteceu ele falou que esse relato tinha acontecido há uns três meses que ele ainda não tinha encontrado a esposa dele mas que tinham visto ela andando lá na perda da igreja falou que ela ainda está de vestido de noiva todo carcomido sujo de terra ela está lá com a cara reganha não está mais de véu e que vira ela andando na estrada férrea que tem lá e no sentido serra andando de noite que lugar é esse aí acho que eu sei onde é esse lugar aí não vou falar nada e aí também pensei nisso depois até você fala no ABC e aí ele termina o relato falando Luciano se você puder me ajudar divulgando mas eu não falei não vou divulgar nome não vou dar essa porque eu ainda não tenho dados para fazer isso eu fui até o café literário lá onde ela ela encontrava com a tal da Milena o lugar é um lugar fechado desde os anos 90 ele ficou olhando a porta lá as tábuas que tem um trabalhador que trabalha ali numa construção falou ah você está querendo entrar aí dá para entrar sim porque tem uma mocinha que trabalhava aqui que ela entra direto ela ia toda hora do almoço e entrava aí ele puxou a porta e o cara entrou então a noiva do cara entrava num lugar abandonado e ele viu no meio do café tem uma mesa que realmente tudo está empoeirado meteu uma mesa que não tem poeira então ele fala com certeza a minha noiva sentava aqui nessa cadeira do meio e até o rapaz da construção falou a gente já espiou ela pelo buraco e ela senta ali sozinha ela sentava ali sozinha aqui só que ele falou Luciano por mais que ela sentava sozinha ali você consegue me explicar porque os dois lugares estão sem poeira está sem poeira o lugar onde minha esposa sentava e está sem poeira o outro tem marca de cotovelo e mão como se ela estivesse com alguém conversando com alguém e aí ele falou cara não sei o que aconteceu quem é essa Milena que virou a cabeça da minha esposa sei que eu estou procurando ela nem sei se ele achou tá isso eu não conversei mais com ele estou até curioso vou ver se eu volto esse assunto nasce uma lenda dessa noiva se a gente soubesse poderia ser o véu da noiva não estou brincando você lembrou disso porque é coincidência ela pegou a estrada ferra né quem sabe ela não foi para Paranapiacaba eu pensei em Paranapiacaba na hora que você estava falando mas acho que não chega a avançar tanto né uma pessoa a pé sei lá mas é bem assustador e aí assim é uma história de possessão que algumas pessoas teorizaram sobre Sete Além mas é com certeza eu vi Sete Além totalmente no lugar abandonado porque do relato que você me contou da outra que era uma cafeteria também que as pessoas conseguiam meio que sair de Sete Além a primeira visão era a cafeteria e teve também aquele relato que você contou da rua 2 do Milton era Milton né que ele ia ele viu ele entrou numa casa que estava tendo uma festa depois quando ele olha para trás a casa está abandonada isso está inclusive no episódio passado com o Luciano Milice então para mim é muito nítido que esses lugares abandonados eles escondem um portal para Sete Além e aí a pessoa consegue talvez ver um lugar bonito um lugar dos anos 90 anos 80 anos 60 ou o que for e conversar com essas entidades a Milena poderia na minha cabeça isso é uma análise minha poderia ser uma moradora de Sete Além que consegue se encontrar ali os mundos conseguem se entrelaçar nesse lugar porque a gente tem relatos que eu recebo muito relato assim que há uma dimensão às vezes não cita nome não fala Sete Além que as pessoas querem vir para cá os seres as criaturas só que quando elas vêm para cá elas não conseguem ser físicas então elas precisam de um físico de um corpo físico para manifestar é quase como um umbral o mundo do espírito poderia ser como a Caroline entrando na TV lá me ajuda em Poltergeist é bem parecido eu nem tinha pensado nisso então a gente tem relato do que o cara fala pô fulano de tal foi possuído eu mesmo recebi um relato relato não mensagem de WhatsApp o cara falou eu te contei a minha esposa e o meu filho tão esquisitos porque eles agora comem só uma comida pequenininha ali e tal ficam no escuro não assistem mais televisão ficam na sala você pode vir aqui para Campinas para investigar porque eles não falam comigo mais são irônicos comigo ficam falando para não avisar ninguém ele falou meu filho tem 18 anos minha esposa tem a minha idade mais ou menos é um senhor eu preciso da sua ajuda porque ela mudou totalmente ele também eles não assistem televisão eles falam baixo cada um ele vai para a faculdade dele ela vai para o trabalho voltam eles falam baixo não falam com o cara só o necessário se alimentam uma vez por dia de um alimento que ele falou que é que fazem lá com boquinha e estão estranhos e falam assim para ele não fala para ninguém que a gente está assim não adianta falar não adianta reclamar ninguém vai acreditar eu recebi esse whatsapp o que eu fui fazer escola daniel eu falei deixa eu gravar um vídeo igual o daniel grava que é muito style ele comentando assim sem mostrar o nome vou fazer eu não domino igual você tiktok essas coisas fui gravar chegou outra mensagem que eu recebi passou uma semana eu fui gravar recebi outra um cara falando Luciano você não me conhece mas eu e minha mãe estamos preocupados porque meu pai está estranho ele come numa cumbuquinha meu pai ele está no escuro tem os mesmos passos você não pode vir aqui para Campinas investigar eu bloqueei as duas contas que eu falei os caras estão querendo tanto que eu vá investigar quem é que está possuído e quem não está esse é o cara que está te mandando que está meio estranho vem Luciano vem comendo na cumbuca daqui a pouco eu estou lá comendo na cumbuca do homem meu aí é o Luciano que está estranho aí a gente não sabe se possuído ou não pode ser pelo ritmo ragatanga possuído pelo ritmo ragatanga sererê inclusive falaram que isso era do demônio na época falaram mais uma ah é sai do demônio é uma oração sererê adorava dançar essa música quando falarem que uma coisa é do demônio ou é errado ou é do mal ou é outras coisas aí que as pessoas falam isso é isso aqui mas a pessoa não estudou para saber o que é aquela palavra a fundo pergunte-se quem está perdendo o poder sua pergunta é isso quem está perdendo o poder com isso aí você vai ver se o negócio é verdade ou fake news muito que vem senhoras e senhores nesse episódio incrível claro que a gente teve que pincelar sete além né Luciano óbvio mas a gente falou sobre possessão e exorcismo Luciano muito obrigado por ter vindo além da cast de novo cara quando você chamar por mim como eu falei quadro mensal faz uma enche o saco dele pega no pé do Dani que eu venho aqui falo semana que vem mês que vem de outro assunto ou até de sete além uns novos relatos aí pô desejo a você muita sorte continue crescendo pessoal compre a revista sigam lá oficial sete além nas redes e pô muito obrigado pelo convite tamo junto obrigado vou colocar o link da revista na descrição pra pessoal e é legal eu amo revista já pensou em fazer alguma física um dia assim só pra quem só pra quem só pra colecionador se der vamos fazer física essa versão é uma revista física de sete além e pra você que gostou desse episódio claro sempre aí comenta curte deixa aí o que você achou desse episódio foi maravilhoso e cortes desse lenda cast com o Luciano Milice falando de possessão e exorcismo nas minhas redes sociais arroba dampires lenda tanto no tiktok como no instagram como no facebook como no youtube e também toda terça-feira meio-dia no spotify se você tá assistindo pelo spotify então você sabe que toda terça meio-dia tem episódio novo do lenda cast ou no youtube às 18 horas 6 horas da tarde também na terça-feira no mesmo dia até o próximo lenda cast mas antes obrigado fábio o fábio tá aqui com a lily foi ele que fez os cortes mas antes de eu terminar eu queria que você recitasse completo você lembra faz uma cola eu nem tenho uma cola aqui eu vou mais ou menos assim mas você lembra como é que é eu lembro exorcizamos te homini imunda espíritos hominis satânica potestas hominis incursio infernalis adversari hominis legio hominis congregatio et secta diabólica ergo 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 maledict et hominis legio diabólica adjuramos te tá exorcizado esse aqui é o ritual de exorcismo padrão dizendo nós exorcizamos criatura demoníaca em latim criatura é ele vai só ofendendo isso é só da igreja católica só da igreja católica faz parte do ritual mesmo junto com aquele de São Bento cru santa patria benedictis lá que eu falei você fala os dois não tem demônio que segura vai tudo embora vizinho vai embora já quero uma cópia dessa oração então é com esse essa oração de exorcismo que eu termino esse lenda cast incrível o seu podcast de ouro para ouvir antes de dormir e até a próxima nos vemos em sete além look